de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de direitos humanos e do trabalho, da Previdência e da Assistência Social, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A Presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões na sessão legislativa. Esta reunião se destina à prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social relativa ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A Previdência convida a tomar assento, já está. A secretária Elisabeth Joucardi Melo Jacometti, secretária de Desenvolvimento Social, e a sua assessora Gabriela Gevarson Reis, chefe de gabinete. A presidência comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos dessa audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A exposição será feita para a senhora Elisabeth Joucardi Melo Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por mais 15 minutos para suas considerações iniciais. Após a exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados nos termos do artigo 8º da deliberação 2.705, barra 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, demais parlamentares. A presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar junto à assessoria da comissão. cada deputado poderá fazer a interpelação pelo prazo de 5 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de 5 minutos para respondê-la. Em momento posterior a essa reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes que deliberarão sobre as mesmas até o dia 28 de 6 de 2019, as recomendações deliberadas comporão o relatório dessa reunião a ser enviada à mesa da Assembleia. Considerações iniciais. Passo a palavra à senhora Elisabeth Juca de Mello Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, que é disporá de até 30 minutos para suas considerações. Excelentíssimos deputadas e deputados, boa tarde, boa tarde também, companheiros de secretaria. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, porque além de estar da Assembleia Fiscaliza de poder mostrar o nosso trabalho, é uma oportunidade de nós termos uma escuta qualificada, tanto do governo quanto do legislativo, para que possamos, inclusive, ampliar os diálogos para fortalecimento das políticas públicas sociais. Então, é nesse sentido que eu inicio a minha fala, mostrando hoje o que é o que nós chamamos de nova C10. Então, essa nova C10, hoje, ela engloba sete áreas de atuação. Assistência social, direitos humanos, segurança alimentar, trabalho, emprego e renda, habitação, políticas sobre drogas e esportes. E nós estamos vendo isso como uma oportunidade pela integração de temas complementares, de fortalecimento de uma política social mais completa. A viabilização dessa estrutura, ela é enxuta, mas ela manteve todas as políticas sociais já executadas. apesar da fusão, houve uma transferência de orçamento de todas essas áreas que está mantido. Mas, quero esclarecer que o orçamento inicial mais contingenciado. Nós estamos trabalhando com uma missão da Secretaria que é induzir a autonomia de indivíduos e famílias por meio de políticas públicas de direitos e redução de vulnerabilidades sociais. E queremos ter como visão Minas mais desenvolvidas sendo referência na promoção de políticas públicas sociais. Eu gostaria de esclarecer aqui que nós temos alguns desafios em Minas para serem enfrentados. E o primeiro desafio que eu gostaria de colocar é o seguinte, nós temos 6.992.000 pessoas cadastradas no Cade Único e que isso representa 33% da população de Minas. Então, o nosso desafio é grande. E temos ainda, e além disso, tem pessoas no BPC idoso, BPC deficiente e Bolsa Família. Nós estamos fazendo um trabalho mais qualificado de abertura desse cadastro único para entender melhor essas vulnerabilidades. Como que estratégia, então, nós estamos atrapalhando para unir essa nova C10 que tem sete áreas? Nós estamos querendo reduzir as vulnerabilidades e incentivando a trajetória para a autonomia. das vulnerabilidades para a autonomia, num plano de desenvolvimento que envolva todas as sete áreas. Por isso, nós estamos criando uma metodologia. Esta metodologia, ela engloba uma análise situacional e seleção de regiões com base no IDH. Fazendo a seleção dessa região, nós vamos estratificar a identificação dos principais desafios sociais nas regiões selecionadas através do índice mineiro de vulnerabilidade. Tendo essa estratificação, nós vamos formular estratégias customizadas de superação das vulnerabilidades e vamos elaborar um plano de desenvolvimento junto aos municípios e órgãos estaduais envolvidos, envolvendo as sete áreas. E eu espero que na próxima minha vinda aqui, daqui a quatro meses, eu já tenha pelo menos uma versão preliminar desse plano de desenvolvimento. Depois, nós vamos implementar as ações pactuadas e vamos monitorar e avaliar, ter uma avaliação dos resultados e melhoria constante desse programa. Eu falei no índice mineiro de vulnerabilidade. Esse índice mineiro é um índice que nós estamos desenvolvendo na secretaria e ele apresenta quatro dimensões com 18 indicadores. A primeira dimensão é a adequação domiciliar que ele tem como indicadores densidade por dormitório, material de construção do domicílio, água encanada, presença de banheiro e adequação de esgotamento sanitário e energia elétrica. A segunda dimensão é a situação de escolaridade. Então, nós temos como indicadores anafabetismo do responsável familiar, jovens com idades a partir de 18 anos que não estudam e não concluíram o ensino médio, adultos com 30 anos ou mais sem ensino fundamental completo, proporção de crianças e adolescentes fora da escola, proporção de crianças e jovens que frequentam a escola em defasagem de idade séria. A terceira dimensão é perfil e composição familiar, que tem como indicadores responsabilidade uniparenteral, proporção de crianças e adolescentes no domicílio, proporção de pessoas com deficiência na família, proporção de idosos na família, trabalho infantil. E a quarta dimensão é acesso ao trabalho em renda, que tem como indicadores proporção de pessoas em idade ativa que não trabalham, proporção de pessoas empregadas sem carteira assinada e ranking percentual de renda mensal domiciliar per capita mais baixo. Então, através do IDH e esse índice de vulnerabilidade, nós vamos ver a reunião, os municípios e as regiões que nós temos que dar prioridade. Por favor. Agora, eu gostaria de demonstrar a CEDES a partir da sua estrutura organizacional. A nossa primeira área de atuação seria a subsecretaria de assistência social. Nós trabalhamos com os eixos baseados nas prerrogativas do SUAS, que são proteção social básica, proteção social especial de média e alta complexidade, vigilância, capacitação e regulação. Gostaria de, na proteção social básica, hoje Minas tem 1.174 CRAS em 851 municípios, com 99,8% de cobertura. Nós temos uma grande capilaridade na nossa proteção básica. E com isso, além da manutenção dos CRAS, nós estamos propondo um projeto que se chama Torritórios de Proteção, que ele tem como objetivo de articular a rede de proteção sócio-assistencial para fortalecer a proteção básica como uma política preventiva. E com isso, nós estamos pensando isso, a partir da utilização de um protuário eletrônico do SUAS na proteção básica. Um diagnóstico das vulnerabilidades regionais e a elaboração desse plano de desenvolvimento que vai ser concluído no plano de desenvolvimento de toda a secretaria. E uma articulação com os principais parceiros capazes de impactar na redução das vulnerabilidades entre órgãos governamentais e entidades não governamentais. E estamos prevendo também na nossa proteção básica um curso de especialização em assistência social, que é um pós-graduação Lato Senso em parceria com a João Pinheiro, que já está em fase de negociação. Na nossa proteção especial, eu não poderia deixar de falar no plano estadual de regionalização do Serviço de Proteção Social Especial de 2015. Hoje, nós estamos com a manutenção dos cinco CREAs regionais em funcionamento, que nós chamamos de modelo 1, cofinanciamento de quatro CREAs municipais e a implantação de três CREAs prevendo agora regionais na Calha do Rio Doce através da Fundação Renova. Temos também desenvolvido um programa que se descubra de aprendizagem, empreendedorismo e empregabilidade. É uma parceria com o Ministério Público e a Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que tem implementação de piloto a partir de uma avaliação do projeto Trampos, que é um projeto já existente na Secretaria e muito bem desenvolvido e que nós queremos aproveitar essa iniciativa, que é a oferta de aprendizagem, qualificação profissional e desenvolvimento de habilidades empreendedoras, atendimento de mil adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas em meio aberto, acolhimento institucional em situação de exploração e trabalho infantil. Também na proteção especial, nós também temos um trabalho que foi feito, atendimento e gerenciamento de situações de emergência e calamidade pública. é um trabalho que nós começamos a atuar a partir de Brumadinho, que nós desenvolvemos uma plataforma web de gerenciamento de todas as ações no território onde está tendo emergência ou calamidade pública. Ele está sendo implementado em Brumadinho e sendo levado para Barão de Cocás, inclusive para Mariana e todo o eixo do Rio Doce. Então, ele é para municípios em situação de emergência e já foi em Brumadinho, municípios impactados pela Calha e Mariana e seus 33 municípios. E uma outra ação que eu gostaria de falar é uma em consórcios públicos, que a indução e fomenta a formação de consórcios para a oferta regional de serviços regionalizados, principalmente em unidades de acolhimento e casas de passagem. Então, nós estamos trabalhando nisso. quanto à vigilância e capacitação nos SUAS, nós temos que destacar o plano estadual de assistência social que nós temos que elaborá-lo agora e ele tem que ser participativo em parceria com as 853 municípios mineiros com foco nas necessidades e potencialidades dos usuários de assistência social. E precisamos e estamos fortalecendo o monitoramento e a avaliação dos SUAS, sistematizando as ferramentas e metodologias e qualificando a tomada de decisão com base em evidências. Também estamos organizando a Conferência Estadual de Assistência Social em Minas, que o nosso papel é apoiar a realização da conferência com a participação de trabalhadores e entidades dos SUAS, que deve acontecer agora no segundo semestre de 2019. E também na vigilância e capacitação, apoio técnico e educação permanente a todos os trabalhadores dos SUAS, com cursos presenciais em AD. Nós queremos ofertar esses cursos em AD a 100% dos nossos municípios, com temas como PAIF, Bolsa Família e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E eu gostaria de fazer alguns destaques. O primeiro destaque é o piso mineiro fixo, que nós retomamos o repasso e contínuo parcial das parcelas do piso mineiro a 100% dos municípios. ele é parcial, mas ele voltou a ser pago, pelo menos nesse momento. O programa Ascasalar, também a gente tem dado continuidade ao pagamento das entidades, que cofinancia 42 entidades no Estado, atendendo 290 pessoas. Este é um pouco do que nós estamos fazendo na assistência social. depois, no final, eu coloco mais alguns dados. Por favor. Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda. Nós estamos trabalhando com três eixos. Educação profissional, geração de renda e empreendedorismo, políticas de fomento e emprego. Na educação profissional, nós estamos com um projeto que se chama Rede de Oferta e Demanda por Educação Profissional. É um projeto de implementação em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação e o Tramig. Qual que é esse objetivo? É apoiar a atração de investimentos, a diversificação da economia mineira e o incentivo da geração de emprego e renda. Nós vamos articular ofertantes e demandantes de qualificação profissional inserindo os trabalhadores e alunos nas vagas disponibilizadas através de uma plataforma online. Esse mapa de oferta e demanda de educação profissional em Minas Gerais será entregue em outubro de 2019. Também na educação profissional nós temos um programa de competências profissionais sociais. O objetivo é realizar treinamento em habilidades profissionais para trabalhadores e unidades do CINE, CRAS e CREAS. Intensificando as ações dos programas, nós já implementamos para mais de 200 municípios, já agora nesse primeiro semestre. a meta é qualificar 500 servidores em 2019 e em parceria com a CESSUAS Trabalho. Na geração de emprego e empreendedorismo, nós temos o programa de economia solidária. Eu acho que não está escrito aí, mas a primeira questão que eu queria colocar é a revisão do plano estadual de economia popular solidária. Ele, apesar de não estar escrito, eu acho que é o nosso primeiro desafio. Eu também tenho, também, eu quero fortalecer os empreendimentos solidários em todo o Estado, tendo como base esse plano estadual. Mas como ele é de 2014, nós precisamos agora em 2019 fazer uma revisão. Atualmente, nós temos 2.500 empreendimentos solidários com 36 mil empreendedores cadastrados no Cadesol. Nós estamos hoje realizando 12 feiras na cidade administrativa e 16 feiras regionais. Nós estamos com a compra de kits de barracas e equipamentos para produção e fornecimento de transporte para empreendedores que possam participar de feiras em outros estados. Essas ações permitem a expansão de vendas dos empreendedores em mais de um milhão. E também estamos num estudo de que não está descrito aí, um estudo de viabilidade para a regulamentação de compras públicas com foco em empreendedorismo da economia solidária. Então, isso está em fase de estudo ainda, mas por isso que eu não coloquei. Também em geração de renda e empreendedorismo tem um projeto que chama Conecta MG. Se nós estamos considerando a taxa de desocupação, a subocupação e o desalento em Minas, que chega a 22% da população economicamente ativa. Atualmente, 42% dos trabalhadores atuam no mercado informal de trabalho, de acordo com dados do PNAD. O Cine oferece apenas serviços focados no mercado formal. O que nós estamos pensando? Capacitar esses trabalhadores intermediários também em oportunidades de trabalhos autônomos. o programa está em ságio de desenvolvimento. Com a política de fomento a emprego, a nossa grande política é o Sistema Nacional de Emprego. Hoje, atualmente, nós temos 132 unidades em 121 municípios no Estado. A meta, nós temos realizados em média anuais 2 milhões de atendimento e nós queremos aumentar essa média para 2 milhões pelo menos em 100 em 2019, por essa rede estadual do Cine. Nós estamos também pensando em implantar o Cine Digital, que é uma plataforma informatizada de autoatendimento do trabalhador para o meio de uma plataforma web. Expandir o programa Busca Ativa, que é uma metodologia que permite captação de vagas de maneira mais eficaz no Cine, através de análise de dados do ICMS e do Caged, eu tenho uma análise mais articulada para ver que setores que estão crescendo e que setores que estão gerando mais emprego e captando essas vagas. Nós estamos também já criando o Fundo Estadual do Trabalho, que permitirá o cofinanciamento eficiente da política e tornará possível repasse do governo federal no modelo Fundo a Fundo. Esse projeto do Fundo Estadual de Trabalho deve chegar aqui na Assembleia ainda em junho. E a realização do dia D, em parceria com a Subsecretaria de Direitos Humanos no mês de setembro, estimulando a contratação de pessoas com deficiência por meio do Cine. A expectativa é de atender 4.500 pessoas nesse dia D, em setembro. Subsecretaria de Direitos Humanos. No eixo Direitos Humanos, nós estamos trabalhando com a implantação do sistema estadual de Direitos Humanos, com a promoção, com a proteção e a participação em diálogos sociais. Eu gostaria aqui já de fazer uma observação, que acho que no projeto de lei não ficou claro, que todas as coordenadorias e subsecretarias que existiam na Secretaria de Direitos Humanos, na antiga SEDPAC, ela continua existindo em coordenadorias. Então, dentro da superintendência de participações de diálogos sociais, eu vou ter dez coordenações. A coordenadoria da Casa dos Direitos Humanos, a coordenadoria do direito da criança e adolescente, a coordenadoria do direito de fusos, a coordenadoria do direito da pessoa idosa, a coordenadoria de políticos para a juventude, a coordenadoria do direito das mulheres, a coordenadoria de promoção e igualdade racial, a coordenadoria de direitos da população em situação de rua, a coordenadoria de promoção de direitos LGBTQI+, e a coordenadoria de direitos das pessoas com deficiência. Nós estamos pensando nesse, o que é essa implantação desse sistema estadual de direitos humanos? É uma modelagem em rede de proteção integral para a conformação do sistema estadual de direitos humanos. Nós estamos fazendo um piloto de integrar toda a rede de serviços de proteção às mulheres em situação de violência, criando um sistema de garantia de direitos. Este é um projeto piloto que depois nós vamos expandir para todas as áreas de direitos humanos. Com isso também nós estamos implantando um sistema de informação nos serviços sócio-assistenciais em parceria com a Subsecretaria de Assistência Social e entidades da sociedade civil para notificação, monitoramento e avaliação de dados que envolvam grupos vulneráveis e avaliação de direitos. E estamos também interiorizando o nosso suporte aos municípios na implantação de uma plataforma web para consulta técnica de métodos, procedimentos e tratativas de atendimentos a grupos vulneráveis e nas políticas de direitos humanos. Esta imagem que vocês estão vendo é a plataforma e ela é uma plataforma interativa onde nós vamos poder nos comunicar com os municípios e onde vamos ter informações de todos os registros das áreas de direitos. Então nós estamos acabando de desenvolver e ela já está começando a ter esse formato. Na promoção em direitos humanos eu queria fortalecer a nossa escola de formação em direitos humanos. Nós estamos ampliando a oferta de cursos de formação, nós pretendemos abrir mil vagas para os servidores da rede de proteção em EAD e temos uma meta de chegar a 30 mil vagas ofertadas ano por EAD. Nós também queremos realizar um curso presencial de formação em direitos humanos e abrir 5 mil vagas para conselheiros tutelares por ano em EAD. E queremos também apoiar os municípios na implementação do calendário de direitos humanos. Então nós estamos formando catálogos multimídias, cadernos temáticos e disponibilizados no website da CEDES. Esta é a nossa plataforma da Escola de Direitos Humanos só para vocês tomarem conhecimento. A partir dessa plataforma que nós tratamos todas as temáticas de direitos humanos. quanto à promoção da Subsecretaria de Direitos Humanos, a continuidade da mesa de diálogos e negociação permanente. Hoje nós estamos numa fase de estruturação porque nós estamos recebendo essa mesa de diálogos da CEPLAG para a CEDES e estamos previstos na primeira reunião em julho de 2019. A continuação das obras do Memorial de Direitos Humanos nós estamos que ali no antigo DOPS nós estamos terminando os projetos museológico e museográfico através da UF juntamente com a UFMG. A propósito desse Memorial de Direitos Humanos será um uso híbrido a Casa de Direitos Humanos iria mudar para lá e a outra parte seria um museu. No modelo mais ou menos o que é o de modelo dos Direitos Humanos em Buenos Aires. Então, esse projeto já está sendo desenvolvido com recursos do Fundo de Direito Difuso. Nós queremos ampliar também as nossas unidades interligadas de registro civil. Nós já temos 10 unidades até o final de 2019 totalizando 70 unidades em todo o Estado. Queremos também manter e qualificar também a Central de Libras em parceria com a Subsecretaria de Emprego e Trabalho. A de Belo Horizonte, a Central de Libras de Belo Horizonte já está em funcionamento. A de Uberlândia só falta uma assinatura do prefeito de Uberlândia e a de Juiz de Fora está em implementação. Na questão de proteção, eu gostaria de enfatizar os nossos programas de proteção. PPCAM, que hoje nós atendemos e 70 pessoas por ano protegidas. o Provita, com 30 pessoas por ano protegidas e o PPDDH, com 60 pessoas anos protegidas. E na parte de participação de diálogos, nós queremos prestar apoio aos 16 órgãos colegiados, conselhos, comissões e comitês de direitos humanos. e prestar suporte técnico aos municípios, regionais, instituições públicas e privadas, com o objetivo de regionalizar e interiorizar o suporte às políticas de direitos humanos, com capacitações aos municípios e regionais e a produção de referências técnicas e manuais temáticos. Nós queremos que os municípios começam a desenvolver uma política de direitos humanos mais efetiva. E nós vamos dar apoio a isso. subsecretaria de esportes. Nós trabalhamos com eixo esporte educacional, esporte de rendimento e esporte de participação. Junto ao esporte educacional, não poderia deixar de falar do GENG, que é a maior competição nossa em Minas Gerais de jogos escolares. Nós estamos na 17ª edição. nós já acabamos a etapa micro-regional, que foi em 50 cidades-sede. Já estamos indo para a regional em seis cidades-sede. E a estadual vai ser na cidade de Uberlândia. São 24 modalidades esportivas e para-esportivas previstas no regulamento da competição. E o GENG mineiro garante a participação da delegação do Estado de Minas Gerais nos Jogos Escolais de Juventude e nas Parasolimpíadas Escolares Nacional. Também no esporte escolar, nós estamos também com um projeto de atividades esportivas para crianças e adolescentes no contraturno escolar. Nós estamos publicando um edital para a seleção de municípios e implantação de núcleos. É a oferta de acesso a práticas esportivas para cerca de 2 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos que se encontram em vulnerabilidade social. Neste ano serão prioridadas as regiões do Vale de Aquitonha e do Bucuri. Esporte de rendimento. Bolsa atleta e Bolsa técnico. Nós estamos executando e monitorando a edição de 2018 do Bolsa atleta e Bolso técnico. A publicação do edital de 2019 que vai estar trabalhando nesse edital que vai selecionar os beneficiários beneficiados da próxima edição. Hoje nós vamos pagar em junho a primeira parcela do Bolsa atleta e Bolsa técnico. Também no esporte de participação nós temos os jogos de povos indígenas do Estado de Minas Gerais. É uma realização em parceria com a subsecretaria de Direitos Humanos e outras secretarias de Estado e nós estamos prevendo uma resolução conjunta que vai ser publicada então está em fase de organização. E os jogos do interior de Minas? É o jogo de realização mais tradicional de Minas mas ele está suspenso eles têm três etapas porque nós estamos buscando parcerias para a sua realização. Em função do contingenciamento financeiro nós fizemos a opção de dar preferência ao GENG e buscar parcerias para o GIMI. No esporte eu gostaria de fazer alguns destaques. Leis de Estado de Incentivo ao Esporte publicação de editais para destinação de recursos a entidades sem fins lucrativos e municípios. Em 2019 são 18 milhões. Desses 18 milhões 7,5 milhões já foram captados 4,2 milhões já foram captados e já estão com termo de compromisso assinados e 6,3 milhões ainda estão a captar recursos. E também vamos lançar através da lei estadual de incentivo ao esporte dois editais para formalização de convênios voltados a atividades esportivas um para a população idosa outro para a pessoa com deficiente. Nós temos isso representa 10% do atendimento a projetos com dificuldade de captação. Então nessa lei de incentivo ao esporte 10% vão para um fundo para projetos que têm dificuldade de captação de recursos. ICMS esportivo é um repasse de 10 milhões de anos às prefeituras municipais com base em atividades esportivas em todas as dimensões. Ele já faz parte do ICMS através da lei Robin Hood. E nós estamos criando também o Observatório do Esporte que é uma qualificação à distância em temáticas relacionadas à cadeia produtiva do esporte. A previsão atual é de realização de uma qualificação sobre a lei de incentivo ao esporte no segundo semestre de 2019. Eles também terão uma plataforma de informações nesse observatório de cursos e eventos e ela vai ser uma plataforma colaborativa que as pessoas podem alimentar com os cursos e com os eventos. Subsecretaria de Políticas sobre Drogas. Essa subsecretaria eu ainda estou em fase de elaboração e de transição porque ela foi colocada aqui pela Assembleia para aprovação da lei então nós estamos em um momento de transição. Possivelmente pode ter coisas com as mesmas informações inclusive com a Secretaria de Segurança Pública. Mas nós estamos trabalhando o eixo de Políticas sobre Drogas sobre quatro eixos prevenção, acolhimento e orientação, reincenção social e produtiva, conhecimento e pesquisa. Na prevenção nós temos um programa que se chama Maratona da Prevenção que é a implementação de capacitação continuada para toda a rede estadual de ensino sobre prevenção ao uso e abuso de drogas através de gincanas e atividades esportivas e capacitação para educadores. Nós temos também a integração com a política de esportes que é a inserção de metodologias transversais de abordagem preventiva ao uso de abuso de drogas nos programas da subsecretaria de esportes. Temos também um projeto chamado Cine Comunidade Papo Legal. Quando a inserção é drogas o diálogo é o que faz a cabeça. São ações realidades no Centro Referência do CREAD às famílias e usuários do público em geral. E outra coisa, nós estamos emerpeando iniciativas municipais no campo da prevenção a fim de oferecer assessoria técnica aos municípios e conselhos municipais. Na prevenção nós temos projetos de prevenção com implementação de prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Nós estamos fazendo um, temos um seleção de edital de chamamento em aberto que oferta atividades preventivas com forte arte, cultura e esporte. Mas novo edital vai ser aberto agora em 2019. Estamos também assessorando os conselhos municipais de políticas contra drogas. Nós temos hoje 144 conselhos instituídos mais apenas 137 ativos. Acolhimento e orientação. Centro de referência estadual em álcool e drogas. Nós queremos descentralizar as ações do CREAD com a criação de núcleos de apoio nos municípios, capacitando as equipes técnicas municipais envolvidas na implementação desses núcleos. E temos um projeto também que se chama CREAD e restaura. É uma modalidade de atendimento destinada ao público orientado de audiências de custódia de menor potencial ofensivo para o qual, sendo identificada a necessidade de atenção por questões relativas ao abuso de dependência de álcool e outras drogas, é oferecida acolhimento e orientação no CREAD. É uma parceria com a Subsecretaria de Humanização do Atendimento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Também com interface com a Subsecretaria de Assistência Social para o mapeamento das vulnerabilidades e articula também com trabalho e emprego para promover estratégias de empregabilidade. Quanto ao acolhimento e à orientação, nós temos também um registro cadastral de organizações sociais, organizações da sociedade civil de atenção em álcool, tabaco e outras drogas. todas as organizações sociais para prestar serviços públicos em álcool e drogas, eles têm que ter esse registro cadastral. Então, nós estamos fazendo, aumentando esse registro e assim mesmo ainda tentando dar um benefício atual de um desconto de 25% para essas organizações sociais das contas da Copasa e em negociação 25% de isenção da CEMIC. Nós temos também os projetos de acolhimento das comunidades terapêuticas, que são em parceria com as organizações sociais, voltados somente para adultos, foram selecionados no edital de chamamento público 06 de 2017, atendemos uma média de 336 pessoas mês e estamos agora elaborando um novo edital. E estamos também fortalecendo a ampliação da comissão de monitoramento a fim de expandir a fiscalização às instituições não parceiras. Estamos também envolvendo um serviço de orientação telefônica da política sobre drogas. Já existe um telefone, mas nós queremos agora ter um telefone SOS de drogas com apenas três dígitos. Quanto à reinserção social e produtiva, nós também, através de chamamento público, estão sendo executadas atividades de qualificação profissional, elevação da escolaridade e capacitações sistemáticas com foco na geração de emprego e renda. Como esse chamamento público foi só desde 2017, já tem dois anos, nós já estamos em andamento um novo edital. Nós também estamos mapeando o perfil ocupacional dos usuários de álcool e outras drogas. Estamos tendo uma interação de todas as subsecretarias da SEDED, rede complementar e rede de saúde. O que nós queremos com isso? Subsidiar políticas de empregabilidade que contemplam as peculiaridades dessa população. Quanto ao eixo conhecimento e pesquisa, nós queremos consolidar o CREAD como polo de discussão técnica e capacitação na temática álcool, trabalho e outras drogas e suas intercorrências. Com isso, nós estamos em estudo a realização do terceiro curso de especialização Lato Senso em políticas sobre drogas e abordagem intersetoriais. E estamos ofertando vagas para técnicos das diversas secretarias e serviços que atuam na implementação de políticas sobre drogas. Queremos reativar o Observatório Mineiro de Informação sobre Drogas e queremos também regulamentar o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes. Finalizando a última estrutura organizacional, nós temos uma superintendência de Integração e Segurança Alimentar. Essa subinteressência vai trabalhar com três gestos. A regionalização, a segurança alimentar e nutricional, o Observatório de Desenvolvimento Social e a política habitacional. Dentro da regionalização, o nosso maior desafio é que as nossas 22 regionais reflitam a nova CEDESI e que sejam o papel da CEDESI no território. Isso é muito importante para nós. Com isso, nós estamos estudando uma consolidação de metodologia de apoio aos municípios e, a partir de 2020, esse modelo vai ser implementado nas novas diretorias regionais. Para isso, nós vamos precisar de um reordenamento dos recursos e insumos, uma otimização da estrutura necessária para o funcionamento da regional. Quanto também à segurança alimentar, nós estamos recebendo agora e a nossa prioridade a Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, a realização dela, para a definição das diretrizes do novo plano. E o plano e com isso poder, com a conferência, contribuir para a elaboração do quinto Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. O plano atual está vigente até o fim de 2019. O Observatório de Desenvolvimento Social é uma implementação para nós consolidarmos todas as políticas de desenvolvimento social da CEDES. Ela atua no monitoramento, avaliação e focalização das políticas sobre responsabilidade da CEDES. Esperamos até o fim de 2019, esse observatório já está funcionando e monitorando todas as políticas que envolvam a CEDES. Quanto à habitação, nós temos o nosso grande desafio é elaborar o nosso Plano Estadual de Habitação como uma estratégia de enfrentamento ao déficit habitacional em Minas Gerais, de acordo com os novos programas de Habitação Social do Governo Federal. E nós esperamos que até o final de 2019 esse plano já esteja vizente. Eu gostaria de agradecer essa apresentação, apesar de longa, porque somos muitas áreas e estou disposta aqui a responder a todas as questões. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Elisabeth, pela sua explanação. Feitas as considerações iniciais... Eu tenho rapidamente, só para dizer. Aqui está o presidente Wendel, somos da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência e, nesse momento, o público-alvo poderia estar recebendo todas as informações em casa se os intérpretes estivessem aqui atuando. então solicitar à direção da Casa que, para as próximas audiências, os tradutores estejam presentes para que as pessoas possam receber em casa em conteúdo imediato tudo o que estamos discutindo aqui. Amanhã teremos educação, hoje esse é 10. Assuntos importantes e estamos sem os tradutores aqui. É para ficar ressalvada essa questão. Muito pertinente a sua manifestação, deputado Duarte. Obrigado. Feitas as considerações iniciais da secretária, Quero, primeiramente, agradecer a sua presença e dizer que a sua vinda à Assembleia é fundamental para que o Executivo e o Legislativo possam ampliar esse importante canal que é o diálogo, decidindo, em conjunto, quais as melhores soluções para os problemas que o Estado enfrenta. As informações trazidas aqui pela senhora servirão de base para que as deputadas e os deputados, na medida em que possibilitará a melhor compreensão das políticas públicas implementadas pelo Executivo, permitimos que façamos uma avaliação de seus resultados para que, a partir do conhecimento desses dados, possamos agir para melhorar essas políticas, ampliá-las ou optar por outras que garantam mais benefícios à população. Esse, portanto, é um momento destinado ao debate, ao conhecimento de informações que devem chegar para a sociedade, afinal, estamos aqui representando. Secretária, o lazer, em todas as suas formas, é um dos direitos sociais listados no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Enquanto forma de lazer, o esporte é um direito do cidadão competente ao Estado garantir-lhe o acesso à prática esportiva. O artigo 217 da Constituição Federal determina ao Estado fomentar as práticas desportivas formais e não formais, destinar recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, ao desporto de rendimento e proteger, incentivar as manifestações desportivas de caráter nacional. Por sua vez, a Constituição estadual, além de reproduzir as diretrizes da Carta Federal, prevê ainda a reserva de áreas destinadas a praças e campos de esportes, nos projetos de urbanização e de unidades escolares, o desenvolvimento de programas de construção de áreas para a prática do esporte comunitário e o incentivo ao investimento da iniciativa privada no desporto. Além disso, no seu artigo 158, lista o esporte como uma das políticas que deve receber investimentos prioritários do Estado. Aqui eu tenho uma lista dos programas de ações sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte para o ano de 2019. Tem alguns tópicos e nela está escrito incentivo ao esporte, promoção do esporte indígena, ampliação e restauração de espaços esportivos e de lazer, apoio à realização de eventos esportivos, apoio ao atleta e ao profissional do esporte, fomento ao futebol amador, gerenciamento de estruturas esportivas, modernização da gestão esportiva, desenvolvimento do esporte educacional, Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, gestão de leis de incentivo ao esporte, geração esporte, iniciação esportiva no contraturno escolar, jogos do interior de Minas. Destaca-se que com recursos aportados pelas empresas que apoiam projetos esportivos por meio da lei de incentivo fiscal, além das ações realizadas em 2018, está prevido para 2019 o lançamento de dois editais para o atendimento ao público pouco atendidos pelas atuais políticas da pasta, quais sejam pessoas com deficiência e idosos, doações de pessoas e instituições privadas ou do exterior a órgãos do Estado. Além disso, em 2019 será lançado o edital para a realização do programa Geração Esportes, que tem como objetivo educar pelo esporte, promovendo a cultura esportiva da atividade física e do lazer, contribuindo para o desenvolvimento e a incorporação dos valores fundamentais nos educandos de 6 a 14 anos de escolas públicas. Esta ação não é executada desde 2015 devido, entre aspas, a diversos fatores. A lei nº 23.304, barra 2019, restaurou a organização administrativa do Poder Executivo Estadual, inserindo o esporte na estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social, CEDES. Por não exercer diretamente a implementação da política pública do esporte, fica prejudicada a efetiva avaliação dos impactos que a reforma administrativa causará na execução da política do esporte. Em resumo, a lei manteve as atribuições, comitês deliberativos e conselhos das normas que dispunham sobre a CESP e extinguiu todas as áreas responsáveis pela execução de atividade de atividade de meio da Secretaria, gabinete, unidade setorial de controle interno, assessoria jurídica, de comunicação social, planejamento, unidade setorial de parcerias, público-privadas, núcleo de acompanhamento de análise técnica e superintendência de planejamento e gestão de finanças. Quanto à superintendência de programas esportivos, a lei estabelece duas diretorias a ela subordinada, duas a menos que na legislação anterior. Isso se considerarmos que a coordenação do paradesporto tinha status de diretoria. A lei é omissa sobre quais diretorias dessa superintendência serão extintas e as quais unidades assumirão distribuições. Pergunta, senhora, qual é o tamanho e qual é a importância do esporte na sua pasta? Como vai ser direcionado o esporte? Pela explanação, eu senti ali que o esporte está ficando muito para depois. nós estamos no mês 6 do ano. Muito pouco foi feito, muito pouco. Tivemos até o mês de maio um grande problema que era sobre a lei de incentivo ao esporte. Ele não estava funcionando. Não entendi por quê. Nós aqui nessa casa fomos a plenário, vários outros deputados para entender por quê. É uma lei, é uma lei existente no Estado e não estava sendo cumprida. Tive a notícia do então subsecretário de que ela voltou a funcionar por dia 20, 26, mais ou menos, de maio. Muito estranho. Por que não estava se respeitando uma lei a nível estadual? Queria saber, por exemplo, por que o futebol amador não está sendo contemplado em nada. Queria saber também da Secretaria Estadual se ela se prepara para grandes eventos esportivos no Estado de Minas Gerais? Por exemplo, domingo se inicia a Copa América. Qual foi a infraestrutura usada? Qual foi o planejamento? O que o Estado irá arrecadar com esse grande evento a nível internacional? A rede hoteleira está preparada? A rede hoteleira vai ter maior ocupação? A Secretaria se preparou? A Secretaria fez parte desse conjunto? Ela está preparada? Gostaria de saber qual é a visão do Estado de Minas Gerais referente ao esporte, ao esporte amador. O esporte é importantíssimo na vida de qualquer cidadão. Ele é previsto em lei e gostaria de saber muito, mas com muita clareza, quais serão os rumos adotados pela Secretaria quanto ao esporte em Minas Gerais. Excelentíssimo deputado. Vou começar pela Copa América. A Subsecretaria de Esportes foi a coordenadora dentro do Estado de Minas Gerais junto à Comembol. Nós, desde janeiro, a primeira semana de janeiro, houve todo o sorteio de onde seriam as cidades e quais jogos seria. A Secretaria de Esportes, já na C10, já estava lá. Então, nós coordenamos dentro da Secretaria, junto à Comembol, toda a articulação de apoio à Copa América, junto também com a Prefeitura de Belo Horizonte, com os órgãos de segurança, com os órgãos da saúde, e nós que articulamos todos esse projeto. Ela está toda preparada para receber a Copa América em Belo Horizonte no domingo. Então, esse é um trabalho que nós não divulgamos, mas ele foi feito desde o primeiro momento. Quando assumimos lá, em janeiro, uma das questões era a lei de incentivo ao esporte, que para nós é essencial. Houve, nós estamos chegando na Casa foi a questão de liberação deste recurso, de entendimento das pessoas e junto à fazenda para liberar a questão da lei de incentivo ao esporte. Hoje, essa questão já está superada e, como eu falei na minha apresentação, dos 18 milhões, 7,5 milhões já estão captados sem termos de compromisso, 4,12 milhões captados e com termos de compromisso assinados e faltam ainda 6,3 milhões a serem captados junto às empresas. Que esses valores de incentivo ao esporte, esses editais, é que eles vão incentivar o esporte amador. São direcionamentos das pessoas que vão desembarcar a lei de incentivo que dá essa estrutura à secretaria junto com a sociedade civil organizada através dos editais para fortalecer essas modalidades de esporte. Nós não mudamos nada na política, a única coisa que aconteceu é que ela deixou de ser uma secretaria e uma subsecretaria. Incentivamos, inclusive, com isso, a questão desse projeto de 10% que eu falei ali para idosos e pessoas com deficiência, que para nós tem uma relevância enorme vindo para a C10. Além de todo o incentivo ao esporte educacional, ao esporte de participação, ao esporte de rendimento, nós não podemos deixar o que para nós é muito caro, que é a nossa população vulnerável, idosos e pessoas com deficiência. Então, acho que, inclusive, eu gostaria, dentro das possibilidades financeiras, de não ser 10%, não, ser maior do que isso para esportes, para idosos e deficientes. E isso integrando as outras políticas. Mas eu posso garantir para o senhor que esporte para nós é muito caro. Eu só gostaria de fazer uma observação. nós ficamos a C10 com os pequenos, as pequenas áreas esportivas. As grandes áreas esportivas foram para a infraestrutura. Então, nós administramos as pequenas áreas esportivas, os campos, mas as grandes áreas como Mineirão, Arena, Independência, ficou sob responsabilidade da infraestrutura. Foi para a infraestrutura. Inclusive, secretária, são equipamentos tipo o Mineirinho, que está no estado lastimável. Nós tivemos uma grande final de vôlei. Pela primeira vez na história do vôlei brasileiro, o único estado cediu uma final, que foi entre o Praia Clube e o Minas Tênis Clube. Isso foi. O estado estava lastimável do Mineirinho. Inclusive, a comissão de esportes dessa casa agendou uma visita ao estádio. Os equipamentos do estado de Minas Gerais, eles estão em estado deplorável. Eu vou anotar, inclusive, porque o Mineirinho não fica mais conosco, mas de levar isso lá para o Marco Aurélio. Obrigado. Obrigado, secretário. Com a palavra, a deputada Marília Campos. Boa tarde. Cumprimento todos os deputados na pessoa do nosso presidente José Guilherme e cumprimento especialmente as deputadas Beatriz Serqueira, Ana Paula e também a deputada Andréia que estão aqui presentes. Cumprimento todo o público presente que nos acompanha nessa audiência e aqueles que também nos assistem pela TV Assembleia. Cumprimento a secretária Elisabeth Juca e toda a sua equipe. Seja muito bem-vinda. um momento muito importante nessa casa que inaugura, na minha opinião, uma nova relação com o Executivo, onde a gente privilegia essa publicização desse relacionamento, não só para ouvir o governo, mas para indagar, sugerir, questionar e a gente tentar avançar as políticas para o nosso Estado. do Estado. Senhora secretária, a Assembleia Legislativa, ela deu, na minha opinião, uma grande contribuição na reforma administrativa, promovendo alterações profundas que puderam avançar a reforma em vários pontos do governo do Estado. Dentre elas, eu quero destacar uma que diz respeito à minha comissão, a emenda que eu apresentei, que acrescentou no artigo 25 uma competência para a sua secretaria que é muito grande, com muitas competências, mas que eu diria que é uma competência importante que é garantir as políticas transversais de governo nos aspectos relativos à igualdade entre mulheres e homens ao combate às violências, preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É claro que é mais uma atribuição, mas diria que uma atribuição de enorme importância, particularmente no que diz respeito às mulheres, que não é um simples segmento da população, é maioria da população. As mulheres, de acordo com os dados do IPEA, 51% da população, as mulheres negras, 60% da população do Atlas do IPEA 2019 e nós temos e eu quero aqui discutir com a senhora duas questões que a nossa comissão tem priorizado. A primeira é a questão das violências que atingem as mulheres. Os dados que foram divulgados pelo IPEA, mulheres assassinadas pelo Atlas da Violência 2019, 388 mulheres, número de feminicídios em Minas Gerais, 42 mulheres apenas no primeiro trimestre. E essa questão das violências é claro que a gente trabalha no aspecto da prevenção e nesse sentido nós já procuramos a senhora, tanto também como a Secretaria da Educação, no sentido de avançar nas políticas de prevenção, de desconstrução do machismo, mas julgamos que um equipamento muito importante para o combate às violências, não apenas a questão do CERNA que a gente já conseguiu avançar, mas a questão de termos delegacias de mulheres estruturadas em todo o Estado e também reestruturadas. E qual é a realidade das delegacias? Nós temos a presença de apenas 62 delegacias nos 853 municípios e as visitas técnicas que nós temos feitos em várias delegacias de mulheres é que falta pessoal, a tal ponto que não se consegue fazer de fato os inquéritos porque nós não temos escrivãs um número suficiente para a elaboração dos inquéritos. Então, como a senhora é responsável por notear as políticas em todas as secretarias, qual é a política de fato no combate às violências. Mas, secretária, temos também a preocupação com a questão da saúde das mulheres. A saúde das mulheres, nós temos hoje uma mortalidade materna que crescente no nosso Estado. 60% de mulheres negras e 34% de mulheres brancas. Isso de acordo com o sistema de informação de mortalidade no nosso Estado. O número de cesáreas cresceu 57% e o número de câncer de mama cresceu 52%. E a minha preocupação neste item é que houve uma modificação que nós não conseguimos impedir na reforma administrativa onde foram extintas todas as estruturas organizacionais que cuidavam dos programas que discutiam políticas públicas para as mulheres na área da saúde. E, por fim, secretária, eu queria colocar uma preocupação. Na verdade, na questão da saúde, se acabaram as estruturas organizativas, como vamos implementar os programas e, obviamente, com quais orçamentos. E, por fim, nós tivemos ontem e hoje reuniões, já vou concluir, presidente, tanto com a Secretaria de Planejamento como com a Secretaria da Fazenda, que nos coloca uma preocupação profunda. É claro que não temos surpresa quanto à realidade do Estado. É uma realidade, um problema estrutural, não é um problema apenas do governo passado, é de governos anteriores que se fortalecem, inclusive, com a crise econômica que nós temos no país. Mas a minha preocupação é como que o governo do Estado vai enfrentar, apenas com cortes, pelo menos nesse primeiro momento. E a gente, na sua secretaria, que é uma política que depende de orçamento para poder realizar, como que a senhora pretende lidar com isso, considerando que no orçamento de 2019, e eu tive a preocupação de trazer para cá, no programa 036 e nos aspectos, nas ações que dizem respeito às mulheres, ação 4274, ação 4547, ação 4650, ação 4423, ação 4209, a execução 0 de janeiro a abril. Então, a senhora expôs um conjunto de intenções, de planejamento, a gente sabe que muita água tem para rolar debaixo dessa ponte, nós sabemos das dificuldades, mas a pergunta que eu faço é, por onde começar com um orçamento que teve zero de execução e com o secretário de planejamento e de fazenda, só falando em cortes, com qual receita? Obrigado, deputada Marília. Com a palavra a secretária Elisabeth. Obrigada, deputada Marília, pela pergunta, acho que ela é muito pertinente. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que eu acredito que políticas de assistência social e direitos humanos só se fazem transversalmente, não só assistência social, mas é envolvendo saúde, educação, esporte, a transversalidade da política pública. deputada, essa questão financeira ela é plemente. Em todas as nossas secretarias a senhora está vendo o demonstrativo de zero de execução financeira. Esse é o nosso grande desafio. Mas, por isso que nós estamos propondo essa rede de enfrentamento, essa rede estadual de enfrentamento às mulheres, de violência contra as mulheres, para fazer um processo de articulação. Acredito que a saúde, envolvendo a saúde, mesmo não tendo estruturas, mas ações podem ser colocadas na questão da saúde, a gente pode ir nas unidades de atenção primária, isso é uma coisa que nós estamos organizando e vamos começar a conversar que nós estamos construindo agora. Acho também, de acordo com as delegadas das delegacias de mulheres, eu venho conversando com o delegado Wagner, ele é muito sensível a essa pauta de ampliar as delegacias de mulheres de todo o Estado, mas esbarra também na mesma condição financeira. Vão ser contratadas algumas delegadas que ele já me falou que ele tem uma prioridade de fortalecer as delegacias já existentes. Mas, o nosso grande desafio é articular e aproveitar as possibilidades de recursos na saúde, não como estruturas, mas como ações. articular nessa rede estadual de enfrentamento à mulher e construir um espaço que possa ser absorvido nesse sentido. E também, eu acho que o CERNA tem um papel que nós já resolvemos quanto a isso, mas principalmente sendo um centro de referência nos municípios, de apoio técnico aos municípios. Então, acho que nós temos que envolver nessa rede não só o Estado, mas também as saúdes municipais e as delegacias municipais. Então, é uma questão de nós articularmos essa rede e conversarmos e buscar parcerias. Não tem jeito buscar parcerias. Eu brinco aqui à deputada Leninha, que ela brinca comigo o seguinte, hoje, atualmente, eu sou a maior pedinte, peço emenda parlamentar. Então, é o seguinte, todos esses programas de assistência social, todas as emendas da CEDES, emendas parlamentares são bem-vindas. Por quê? Porque o nosso orçamento já era diminuto e hoje é mais ainda e nós temos que construir da melhor forma possível. Então, deputada Marília, o que nós estamos fazendo hoje, mais do que tudo, é um processo de articulação tentando valorizar os recursos em cada secretaria, tentando dar maior valor de retorno para a sociedade, dentro da estrutura existente que hoje ela é um pouco fechada. e nos preparando para um futuro. É isso que nós estamos trabalhando. Com a palavra agora, a deputada Leninha. Obrigada, senhor presidente. Eu queria cumprimentar os caros colegas deputados que estão aqui, de modo especial, cumprimentar também os que compõem a Comissão de Direitos Humanos, Andréa de Jesus, que é co-presidente, o deputado Betão, o coronel Sandro e o deputado Bruno Engler. Então, dessa forma, a gente saúda e gostaríamos também de saudar a secretária. A Elisabeth é aquela secretária que não se furtou em audiências complicadas do ponto de vista não só de uma abordagem, mas também dos desafios que nós temos que enfrentar. Então, a gente já se encontrou aqui, já encontrou em Montes Claros, então, quando ela se refere à minha é que a gente sempre tem conversado sobre os desafios que nós temos na Comissão de Direitos Humanos, incluindo também a Comissão em Defesa de Direitos das Mulheres. Então, são comissões que a gente vem trabalhando e, com certeza, a gente vem discutindo como fazer para sair dessa situação que nós nos encontramos uma certa paralisia. Então, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu trago nessa tarde algumas preocupações. Algumas delas já foram citadas pela secretária, acho que é importante que eu só vou reforçá-las, mas eu sinto falta de outras políticas importantes que na nossa avaliação é fundamental que a gente também discuta nessa tarde. Todo mundo aqui sabe, conhecimento não só da secretária e do governo, mas conhecimento geral que nós trazemos é que nos últimos anos nós conseguimos retirar mais de 30 milhões de brasileiros da linha da pobreza. Isso é fruto de um esforço extraordinário de governo, de sociedade, das organizações. depois de algumas décadas, em 2014, segundo o relatório da ONU, o Brasil saiu do mapa da fome. Então, é fundamental que a gente não perca esse legado e que a gente, no nosso cotidiano e na construção de políticas, a gente consiga cuidar desse povo e não deixar que a fome volte à mesa dos mineiros e dos brasileiros. Mas os dados divulgados pelo IBGE no final de 2018, calculados na base do PNAD, identificavam que 26,5% da população brasileira ainda viviam em condição de pobreza extrema. Para o mesmo período aqui em Minas Gerais, isso significava 21% das famílias mineiras. Apesar da enorme crise fiscal e política, eu tenho convicção que não jogamos milhares de famílias mineiras na extrema pobreza graças à manutenção de serviços públicos, de funcionamento das instituições do Estado e da sociedade e o compromisso com a proteção daqueles que mais precisam. afinal, temos que cuidar dos mineiros e mineiras que mais precisam da presença do recurso público lá na ponta. Eu venho de uma região da SMA, do norte de Minas, então, eu não preciso fazer uma análise situacional do norte, do Jequitinhon e do Mucuri, que são as regiões que nos trazem aqui com as suas pautas. E essa região compreende quase um terço do território, uma região, inclusive, mal interpretada, mal compreendida, historicamente, tratada pelas elites mineiras como região do atraso, da pobreza, da falta do progresso e do desenvolvimento. Enganados, não é? Não herdamos nessa região nenhuma política grande de infraestrutura, não herdamos nessa infraestrutura adequada à realidade do semiárido mineiro e nem instrumentos de desenvolvimento sustentáveis, capazes de aproximar os indicadores socioeconômicos ao patamar médio do Estado. Região que reclama por oferta de políticas continuadas e com escala adequada à realidade regional. Secretária, a extrema pobreza em Minas Gerais, ela tem endereço, sim, embora exista em todo o Estado, mas ela se concentra na faixa norte, no campo. São 229 municípios do Alto, Médio, Baixo de Aquitinhonha, Norte, Mucuri e Rio Doce, em situação de grande vulnerabilidade social. Além disso, os povos e as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, geraizeiros, extrativistas e outros grupos específicos acampados, pré-assentados, assentados da reforma agrária, são os que mais enfrentam maiores dificuldades de acesso aos serviços básicos neste território. Essa casa aqui, secretária, aprovou um projeto de lei 4736 de 2017 que instituiu o Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza do Campo. Isso não está na sua fala, eu, pelo menos, não percebi onde é que foi parar esse projeto de lei, quais são as ações que estão na CEDES, que se propõe a organizar uma ação continuada, integrada do Estado, independente dos governos, estabelecer um caminho progressivo de inclusão e superação da extrema pobreza. O plano reconhece a pobreza como um fenômeno multidimensional, não sendo possível atacá-lo sob o aspecto único e, por isso, a importância da ação integrada que você mesma citou de mais de 20 secretarias e órgãos deste Estado. Mas, até agora, a gente não viu nada. O que vai ser feito desse plano de enfrentamento à pobreza do campo tão importante, em especial para essas regiões que eu citei? Não é possível assumir um governo e sepultar iniciativas que são responsabilidades fundamentais do Estado e dever dos governos. Serão continuadas as iniciativas em andamento como os investimentos em fomento e produção sustentável nos territórios com aquisição e distribuição de insumos e equipamentos para produção sustentável nos territórios vulneráveis? Os investimentos em acesso à energia e abastecimento de água? Na regularização fundiária e acesso ao território? Como vocês pensam em utilizar as compras públicas como instrumento de inclusão econômica e desenvolvimento local? Fundamental, a gente está discutindo o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o próprio Programa de Aquisição de Alimentos, como estímulo à dinamicidade da economia local, mas, acima de tudo, como renda possível para essas famílias. Num contexto de escassez de recursos, como não aproveitar o poder de compra do Estado como alavancar para o desenvolvimento local? Só em 2018, mais de 173 milhões foram repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Secretaria de Estado e da Educação para a aquisição da alimentação escolar. Mais de 43 milhões em aquisições da agricultura familiar. Qual a proposta do atual governo? Quando será destinada a compra diretamente dos agricultores familiares? E sobre os direitos humanos, que é outra pauta importante, nós estamos aqui discutindo, você já nos trouxe que a Casa dos Direitos Humanos vai ser transferida para o memorial, mas a gente viu os dados que só ali reuniam 41 colegiados entre conselhos e comitês. Apenas em 2017 foram realizadas 999 reuniões com participação, imagine, de 25 mil pessoas. É um equipamento público importante onde as pessoas têm neste lugar uma referência para fazer o debate dos direitos humanos. A informação que nós temos é que esse espaço vem sendo esvaziado. Então, a gente também queria saber não só a migrar a casa, mas como é que dá a destinação a uso e a ocupação desse espaço. Outro motivo da preocupação que nós estamos falando é o controle social. Isso é uma conquista no Brasil. O controle social através dos conselhos, das comissões, dos comitês são fundamentais. Então, você já falou que é importante na audiência pública que nós fizemos segurança alimentar, tinha a demanda da realização da conferência e você já se comprometeu de que nós vamos conseguir realizar a conferência de segurança alimentar. A audiência dos povos e comunidades tradicionais que também já teve uma reunião da comissão, a gente fica feliz porque teve essa reunião, mas nós precisamos ver como é que a gente não só sufoca ou como é que a gente não deixa os conselhos também diminuírem os seus tamanhos, garantir as condições, porque a gente quer descentralizar a política não é só Belo Horizonte, é todo o Estado de Minas Gerais. Então, é importante a gente garantir a participação das lideranças também. O outro ponto, você já disse que a mesa de diálogos vai ter uma reunião em julho, nós também sentimos ausência desse debate aqui na casa, porque a gente considera uma das experiências mais positivas. Solução de conflito, nós estamos falando de guerra, de briga, solução de conflito é buscar justiça também. Então, a gente tem que, pensando nesse outro debate sobre a mesa de diálogos, nós também estamos preocupados e queremos, de fato, nessa reunião em julho, a gente repactuar, reestabelecer esse espaço importante aqui no Estado de Minas Gerais. Bom, você já falou que vai ter a reunião, está encerrando o meu tempo, só tem mais uma questão da sua fala, secretária. Na apresentação, você disse que ia construir um banco de dados na Subsecretaria de Direitos Humanos. Eu pergunto, por que não utilizar o Índice de Desenvolvimento Humano de Município, que foi feito pela Fundação João Camieira, que já está pronto? É a metodologia que está diferente, não é? Então, acho que é isso que é importante a gente saber, para não fazer um retrabalho. O governador também pretende encaminhar o projeto de lei para instituir o Conselho Estadual de LGBTI. Tem um projeto de lei do governador Pimentel que foi arquivado, que trata da competência imprimativa do governador, que também trata deste assunto. Então, como é o executivo que tem que desequivar, é importante a gente pautar este assunto antes de instituir o Conselho Estadual rever esse projeto de lei que foi colocado. Enfim, a gente quer acreditar que esse novo jeito de governar tem que incluir a participação popular, afinal, é nesse espaço que nós construímos consenso, consertações, políticas e diálogos, inclusive, vendo as nossas diferenças e contradições, a política da escuta que a gente construiu ao longo dos anos neste país, esse Estado precisa continuar sem referência desse processo dialógico entre sociedade civil e governo, entre organizações e secretarias. Então, a gente não quer acreditar que Minas Gerais não pode ser só propalada com a meritocracia na ocupação de cargos, mas o povo mineiro precisa de muito mais coisa, educação, saúde, creias, terra, apoio do Estado para produzir. Não é possível governar de costas para o povo e com as secretarias também. Então, nós esperamos que, além dessa iniciativa da Assembleia, possamos ter outros momentos de diálogo, de construção, entendendo que a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão que também está aí para construir, colaborar e, acima de tudo, ser parceira de políticas inclusivas para todos e todas. Muito obrigada. Obrigado, deputada Leninha. Com a palavra, a secretária Elisabeth. Deputada Leninha, esse programa de enfrentamento à pobreza no campo, eu não sabia se eu colocaria ou não, porque nós estamos num período de avaliação dele. Ele é um projeto, é um programa que envolve várias secretarias e nós estamos fazendo uma avaliação. E numa avaliação o que aconteceu é o seguinte, eu ouvi muitas, Fucam estava sobre a minha tutela e eu já estava fazendo todo o projeto de análise e agora ela foi para a educação. Então, para a gente rever esse processo dentro, esse projeto dentro do governo, eu resolvi retirar o projeto, a avaliação, para a gente dar um estudo, inclusive um estudo de resultados. Eu estou avaliando qual a melhor forma e se precisamos acertar alguma coisa nesse programa, em função dos resultados. Porque isso é uma coisa que eu já venho pedindo desde a primeira hora, que eu acho que é fundamental em todos os programas, é avaliar o resultado atingido de mudança de situação no território. Então, nesse momento, nós estamos fazendo essa avaliação e reconstruindo esse programa para ter uma nova edição. Quanto à questão das compras, eu não posso falar para a senhora, porque quem faz as compras hoje são a educação, da merenda escolar. Então, hoje, eu não tenho esse dado, eu gostaria que fizesse para a secretária Júlia, porque ela que tem os dados orçamentais de compras para a merenda escolar, que é a compra da questão dessa comunidade. A nossa Casa de Direitos Humanos, ela continua fortalecida em uma questão de ajuste de ter, formatarmos um modelo de ser a Casa dos Conselhos, onde teríamos um suporte a todos os conselhos de uma secretaria executiva, de suporte técnico de funcionamento desses conselhos. numa racionalização do uso das pessoas, dos equipamentos. Então, nós estamos construindo isso para fortalecer a Casa de Direitos Humanos como sendo a Casa dos Conselhos. E ela continua tendo a mesma movimentação e é esse que a gente quer ter mesmo, como a Casa de Direitos Humanos, como a Casa dos Conselhos. Quanto à metodologia do observatório, eu gostaria de falar uma coisa para a senhora. muito do observatório, ela não vai só de dados, ela passa também para dados internos nossos para subsidiar o monitoramento e a avaliação. Então, nesse observatório, muito de Direitos Humanos passa por notificações, uma avaliação das notificações em todas as nossas portas de entrada. Então, é um dado um pouco mais qualificado que o da João Pinheiro e é um dado interno. Por isso que nós estamos fazendo esse lá. e o nosso objetivo desse observatório é exatamente ter indicadores de avaliação e monitoramento para que possamos melhorar a política pública. O nosso grande desafio hoje, deputada, é exatamente fazer uma política em todo o Estado. Eu acredito que nós temos que dar capitalidade em todo o Estado. Muitas das políticas estão concentradas na nossa região metropolitana. Então, as primeiras políticas a serem plantadas é sempre na região metropolitana. muito louvável pela facilidade, pelo monitoramento, só que agora nós estamos em uma fase de dar capilaridade a todo o Estado. É um grande desafio, mas para isso eu preciso de recursos financeiros que no momento o Estado não os tem. Mas nós estamos nos preparando que a hora que a questão financeira tiver sido solucionada, nós consigamos dar esse salto. E quanto ao LGBT? Nós estamos acabando de fazer um estudo desse projeto, de conhecer melhor esse projeto para ver como que tomamos e damos encaminhamento dentro do governo. Obrigado, secretária. Com a palavra o deputado do professor Wendel Mesquita. Muito bem. Boa tarde aos senhores e senhoras deputados. Cumprimento a todos na pessoa do nosso vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Cumprimento aqui também os membros da Comissão da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, tanto o professor Cleiton quanto o nosso presidente da Comissão de Esportes, que também é membro da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência, deputado Zé Guilherme. Secretário, primeiramente, quero ressaltar e enaltecer a escolha do governador Latras, no seu secretariado, que escolheu a vossa senhoria para assumir a pasta. À época, pesquisamos a fundo a sua trajetória e, desde janeiro que você assumiu, demonstra a sua capacidade e toda a construção pela sua experiência, pelo que você vem desenvolvendo à frente da secretaria. Ressalto também aqui as escolhas dos subsecretários, em especial a Janaína, que a gente também conhece o histórico, e agora a escolha do governador pelo secretário, subsecretário José Francisco Pelé do Vôlei, tive a oportunidade de ser vereador com ele na Câmara Municipal de Belo Horizonte, tricampeão brasileiro, uma pessoa, uma sumidade no esporte, principalmente nesse mote da secretaria, de unificar também a educação junto ao esporte. Então, acho que foi uma excelente escolha, a gente tem que parabenizar o governo por essa construção de escolher nomes técnicos e nomes comprovadamente experientes nas pastas que ocupam, que isso é condição sine qua non para uma construção de um secretariado, ter capacidade técnica e experiência para conduzir o Estado de Minas Gerais, precisa ser conduzido com maestria e nada melhor do que escolher nomes como o de vocês. Bem, vou ser aqui bem breve para não ultrapassar os meus cinco minutos até em respeito aos amigos e amigas deputados e deputadas. Eu quero aqui, tem várias perguntas, vários temas importantes, mas vou me ater a uma temática fundamental dentro da construção da nossa comissão, que é a questão do trabalho da pessoa, a oportunidade de trabalho para a pessoa com deficiência. Nós temos feito debates riquíssimos, recentemente tivemos lá, professor Clayton, no sul de Minas, fazendo um grande encontro da comissão, nossa comissão está composta por cinco membros altamente capacitados para esse debate e isso nos preocupa muito, porque a senhoria disse, vossa excelência disse, que hoje há um percentual na lei de incentivo de se criar o fundo e apenas 10% voltado para a pessoa com deficiência. Recentemente, eu tenho um programa na TV Alterosa, recentemente eu fui gravar com o esporte rugby, na cadeira de rodas. Então, vi, e ali eles me relatavam, o deputado John Leite, que também tem uma história ímpara aí no esporte, eles me relatavam que fazem tudo do próprio bolso, ali não tem um incentivo, não tem a mão do Estado, não está presente ali. Então, eu acho que a gente poderia construir tanto nesse incentivo do esporte para as pessoas com deficiência, já é algo muito positivo de uma destinação de um fundo desse recurso da lei de incentivo, mas acho que a gente pode avançar. E no que tange a questão do emprego, o deputado Celinho dizia aqui que sua secretaria não é uma secretaria, é um governo composta aí com várias temáticas, trabalho que foi incluso, direitos humanos, tudo agora, o esporte, tudo incluso dentro da secretaria. Então, nós vamos fazer na Assembleia Secretária um grande debate já em parceria com a superintendência do Ministério do Trabalho em Minas, porque a gente pode avançar. Hoje, infelizmente, grande parte do nosso meio empresarial ainda não se ateve à importância de investir nessas pessoas. Nós temos uma lei federal, temos lei estadual que garante, principalmente a lei federal, que garante essas cotas dentro das empresas, mas não há também por parte das empresas e por parte do Estado precisa melhorar o aprimoramento técnico e a conscientização dessas empresas de absorverem nos seus quadros pessoas capacitadas. Hoje, a gente percebe nitidamente na comissão, isso é notório dia a dia dos nossos encontros, que as pessoas com deficiência são cada vez mais aptas a ocupar esses postos no mercado de trabalho. Então, a gente conclama, enquanto comissão, essa secretaria para que possa unir esforços conosco, depois vamos, já estamos solicitando uma agenda com a senhora secretária lá na cidade administrativa, para que a gente possa organizar em conjunto com o Estado esse grande seminário para debater e fazer uma frente, uma força-tarefa no Estado de Minas para mudar essa história que tem aí atingido diretamente as famílias, uma vez que hoje no Estado de Minas Gerais são 4,5 milhões de pessoas, 22,5% o percentual de pessoas com deficiência no nosso Estado que reflete o mesmo percentual do nosso país, o Brasil. Então, eu quero dizer qual a perspectiva, secretária, para terminar aqui com essa indagação, qual a perspectiva hoje dentro do CAAD de se aprimorar essa política em conjunto para melhorar o dia a dia da pessoa com deficiência além desse incentivo aí dos 10%, qual que é essa perspectiva que a senhora está pensando para construir uma nova história para essas pessoas? Muito obrigado, professor Wendel, deputado professor Wendel, com a palavra a secretária Elizabeth. Excelentismo, deputado Wendel, primeiro, muito obrigada pelas palavras, pela gentileza do senhor. Eu gostaria de falar primeiro dos 10% e fazer um apelo. Por que 10%? O 10% ele se constitui no fundo porque essas modalidades esportivas de deficientes, pessoas com deficiência e idosos, nós temos dificuldade de captar. as indústrias não querem financiar essas modalidades esportivas. Então, nós reservamos 10% porque nós não conseguimos na lei de incentivo total empresas que queiram investir nesse tipo de projeto. Então, uma ajuda de convencimento das empresas de patrocinar esses eventos e essas iniciativas, ela nos ajudaria muito também nesse sentido. Nós estamos trabalhando junto lá na CAAD, e ela faz uma interface tanto com o trabalho, e nós estamos trabalhando um trabalho junto ao Ministério do Trabalho para conseguir que as empresas cumpram as suas cotas, como também estamos desenvolvendo várias ações de acessibilidade, de acessibilidade nas infraestruturas urbanas, estaduais, para tentar que a pessoa portada de deficiência consiga se localizar com mais facilidade. essa questão, nós fazemos questão de participar desse seminário, acho que esse processo de discussão, nós queremos estar juntos, é muito importante para construir uma política pública mais consistente. Estamos em fase de estudo, acho que essa questão de discutir a pessoa com deficiência é muito grande, e quero até falar uma coisa para o senhor, o senhor falou do rugby, nós temos um funcionário na CEDESI, um ótimo funcionário cadeirante que faz parte dessa equipe e trabalha lá conosco. E 50% da Bolsa Atleta é para modalidade para Olímpica, então nós temos que fortalecer também essa modalidade para Olímpica e já colocamos 50% atletas convencionais e 50% Bolsa Atletas para Paralímpicos. Então isso nós já vimos sendo feitos. Agora nós temos que fortalecer e discutir todas as outras políticas de fortalecimento para pessoas portadoras de deficiência. E aí eu conto com esse seminário e com essa participação de toda a nossa equipe da CEDESI. Só destacar que também a presença do nosso vice-presidente deputado Duarte Bechig fez um trabalho maravilhoso à frente da comissão nos dois anos que antecederam a nova gestão. Obrigado. Com a palavra agora o deputado Celinho do Citrocel. Quero primeiramente saudar aqui os deputados as deputadas presentes saudar aqui o presidente desse trabalho de hoje dessa reunião deputado Zé Guilherme saudar aqui a secretária também presente nesta audiência de hoje doutora Elisabeth Juca eu quero assim eu fico eu estou muito incomodado com tudo que está acontecendo e com toda essa exposição que eu acabei de participar e pelos números que a gente tem e pela realidade que nós estamos vivendo. Eu estou deputado eu já estou no meu terceiro mandato e sou da origem do mundo do trabalho sou sindicalista e estou também presidente da comissão de trabalho e previdência social dessa casa. E o meu comportamento diante até de toda essa realidade que nós estamos vivendo eu tenho me posicionado que eu não sou adepto do quanto pior melhor. Nós precisamos ver Minas Gerais o Brasil mas principalmente Minas Gerais ganhar um caminho do desenvolvimento um caminho de geração de emprego um caminho de fortalecimento que possa melhorar a vida das pessoas de toda a nossa sociedade. e eu vejo que a secretaria que vossa excelência está à frente dela hoje ela que no guarda-chuva dela a necessidade de implantarmos políticas públicas para que a gente possa verdadeiramente gerar emprego em Minas Gerais e ao mesmo tempo fazer a geração de renda em Minas Gerais e tudo que está acontecendo tem certas coisas que para mim precisam ser melhor esclarecidas aqui nesse momento. É sabido secretária que o nosso setor industrial de Minas está na porta de muita dificuldade de muita crise e da mesma forma a gente observa que o setor da construção pesada setor da construção civil também atravessa uma grande dificuldade. E eu acho que esses dois setores tanto da construção civil com a construção pesada quanto o setor industrial o fortalecimento de ambos os setores é o que vai proporcionar muita geração de emprego para Minas Gerais para o Brasil. E eu estou sentindo muita ausência do governo de programas políticas públicas que nós possamos verdadeiramente alcançar num curto espaço de tempo resultado para isso. Alcançar resultado efetivo. Porque eu há dois anos atrás nessa casa enquanto deputado eu passei por um discurso do governo federal ou então o presidente Temer que o Brasil precisava fazer reforma trabalhista flexibilizar com os direitos trabalhistas para poder gerar emprego. Nós já estamos há quase três anos desse momento da reforma e nós estamos vivendo a maior crise de desemprego desse país. Nós já estamos com mais de 13 milhões de desempregados nesse país. 13 milhões de desempregados. Eu fico assustado na mesma ótica com o atual governo lançando uma proposta de reforma da Previdência sobre um pretexto de que também vai gerar emprego. Que eu acho que para mim tudo isso é uma falácia. E em um dos posicionamentos da secretária ela colocou a senhora colocou com muita propriedade que nos programas da sua secretaria de ação social tem ali uma política pública voltada muito grande para os programas do BPC. Porque isso gera renda, isso faz uma política social importante no país. Mas nós estamos enfrentando uma proposta do governo em reduzir o BPC. Eu acho que a gente precisava entender como é que o governo entende essa questão da redução do BPC proposta dentro dessa reforma. Qual que é a posição do Estado, qual que é a posição da secretaria dentro dessa proposta que seriamente vai afetar em muito a secretaria de V. Exª. com as políticas públicas porque os municípios serão afetados, a população serão afetada. Certamente serão afetadas. Quero também na mesma linha da deputada Marília Campos eu assim analisei a execução orçamentária que está aqui que nós conhecemos e analisei e eu percebi que nos programas como melhoria de manutenção de serviço e atendimento ao trabalhador, pesquisa de emprego e desemprego, formação técnico profissional e qualificação, capacitação de ensino à distância, geração de emprego e renda, articultura e juventude até a metade do ano está com zero de execução. Em todo momento eu estou percebendo nas falas que a secretaria está propondo garantir uma parceria com a bancada ou com a emenda ou buscar junto ao Parlamento Santo Mineiro emendas, apoio com emendas parlamentares, se é isso. Eu acho que é uma forma de ajudar a alavancar o que a secretaria propõe. Ao mesmo tempo propõe também discutir muita parceria com prefeituras, mas nós estamos vendo que as prefeituras estão quebradas. As prefeituras não têm recurso. Iniciativa privada é do mesmo jeito. E eu não quero, secretário, trazer a discussão de que quem quebrou, quem não quebrou, se foi problema de gestão, de gestor, de competência ou não. Eu estou querendo dizer a realidade. Daqui para frente, como é que nós vamos enfrentar isso? E eu estou percebendo que nós estamos assim, vendo o programa muito bom, as propostas muito boas. Eu acho que ela tem sim um desenho muito positivo, mas eu acho que na sua execução, na sua eficiência, com tudo isso que nós estamos vendo aqui, dos recursos colocados, nós vamos ter, de certa forma, muita dificuldade. Será que esses programas serão encerrados? Como é que fica a questão da Ultramig? Os investimentos, tudo que a Ultramig já colocou dentro das políticas desenvolvidas pela Ultramig. O tempo da gente é muito curto, já estou com sete minutos, mas eu gostaria muito que a gente pudesse ter, assim, uma conclusão mais, assim, clara do que a gente está questionando com muita relação a essa oportunidade de geração de emprego, apoio ao sindicato dos trabalhadores, que é outra coisa que nós estamos vivendo, onde o governo quer acabar com os sindicatos profissionais e destruir tudo que representa os trabalhadores e as trabalhadoras desse país. É isso aí, secretária. Muito obrigado. Obrigado, deputado Celino Citrocel. Com a palavra, secretária Elisabeth. Excelentismo, deputado Celino. Eu gostaria de trazer, acho que os dados são importantes. Hoje, em Minas, no mês de junho, maio, em cada seis empregos gerados no Brasil, um foi em Minas Gerais. Isso acho que é um dado muito importante. Gerar emprego depende muito de desenvolvimento econômico. Nós nos preparamos, a CEDESI prepara para a população ser capacitada para absorver esses postos de trabalho que são gerados pela iniciativa privada. Então, o desenvolvimento econômico parte de um modelo de iniciativa da desenvolvimento. As pessoas têm que gerar emprego, indústria apresada, da construção, tudo isso. O que nós estamos em crise não é no Brasil inteiro. a construção civil é a primeira a voltar a ter empregabilidade, mas é também a primeira que sente toda a economia. Então, o que nós estamos fazendo, eu acho que tem, e aí o senhor vai poder perguntar com mais propriedade ao secretário de desenvolvimento econômico, todo o modelo previsto de desenvolvimento econômico para o Estado de Minas Gerais. E nós estamos parceiros com ele, o nosso grande projeto é, a partir do desenvolvimento dele, das áreas que eles estão desenvolvendo e captando, nós estamos capacitando essas pessoas para serem absorvidas pela mão de obra. Então, é este um dos projetos que eu incluí ali, foi isso, mas eu dependo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico ser alavancada e articuladora. O governo não gera por si só desenvolvimento econômico, ele pode articular e possibilitar, mas quem gera desenvolvimento econômico é a iniciativa privada. São as indústrias, são as empresas, essa que gera e que absorve a mão de obra. Quando a questão de Bolsa Família BPC é uma questão que isso depende do governo federal, eu acredito que o Bolsa Família é uma geração de renda, sim, ela é importante para o Brasil, principalmente nas regiões onde eu não tenho desenvolvimento, por exemplo, Vale de Equitinho e Mucuri. isso está sendo discutido, eu acho que, eu não gostaria de me falar, porque eu não sei o que está acontecendo lá no governo federal, eu acredito que ele continue, mas que nós também temos que fazer força que essas pessoas tenham, gerem a própria renda. Então, a nossa expectativa é trabalhar junto com o desenvolvimento econômico, colocar essas pessoas capacitadas para elas terem gerado essa própria renda. Essa é a nossa estratégia. Quanto ao BPC, eu não gostaria de falar porque é um programa do governo federal e aí eu gostaria de me omitir porque isso está tramitando lá na Assembleia Legislativa. Quanto ao Ultramig, eu gostaria de falar o seguinte, a Ultramig, ela faz sobre Pronatec e Mediotec, é onde eles financiam esses recursos e nós estamos esperando toda a liberação desses recursos do governo federal para continuar a nossa capacitação. Ela continua, sempre eles foram financiados pelo Mediotec e Pronatec e este ano ainda não foi liberado. Quanto a essas parcerias, isso é uma característica minha, deputado, onde há possibilidade de recursos, eu peço, mas não estou contando só isso até uma forma de ajuda, não é isso. Eu acho que nós temos que, eu tenho que lutar por recursos públicos, que nós estamos negociando quais são as possibilidades reais e também temos que ver muitas parcerias privadas que possam nos ajudar, o Sistema S, por exemplo, é outro parceiro, o Sebrae, para nós ajudarmos, porque nós estamos vivendo um problema que não é do governo, é da sociedade. E eu acredito que todos os parceiros da sociedade têm que trabalhar em prol de uma Minas Melhor. Então é nisso que nós estamos sendo dito. Quando eu brinco que eu falo assim, uma emenda parlamentar, é uma brincadeira de uma possibilidade que nos ajuda muito. Mas eu acho que essa discussão tem que ser colocada para a sociedade, todos os parceiros da sociedade juntarem em prol de uma Minas Melhor. Correto, não tem dúvida. Obrigado, secretária. Com a palavra, o deputado Coronel Henrique. Presidente, antes, o Coronel não briga comigo, nem mande me prender. Não quero tomar sua fala, não. é só para assessoria da casa. Que para as próximas reuniões a gente possa ter nesse painel nosso, aqui nessa televisão bonita aqui, a ordem de fala dos deputados. Ajudaria bem, porque nós estamos todos aqui, a gente fica aflito sem saber se está chegando a hora, se não está. Então, que para as próximas reuniões a gente consiga colocar aqui nessa televisão aqui, essa ordem de inscrição dos deputados. Coronel, mais uma vez, me perdoe. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, boa tarde. Presado deputado Zé Guilherme que preside essa comissão, que é um cumprimento em nome dos demais deputados presentes. Presada secretária Elisabeth, prazer revê-la. Prazer, todo mundo. Estivemos juntos lá sexta-feira na polícia. Um abraço também a Gabriela, chefe de gabinete, que também abrilhenta com a sua presença. Secretária, eu tenho certeza que o desafio da senhora é muito grande e eu vou me ater aqui ao tema esporte. E como a senhora gerencia um governo, eu gostaria de trazer para a senhora algumas considerações a respeito do maior mecanismo que a senhora tem hoje, que é a lei do incentivo ao esporte. Essa é a ferramenta que a senhora trabalhando, difundindo e como a senhora já mostrou, capacitando as pessoas e os investidores para bem entendê-la, é a ferramenta que nós vamos fomentar o esporte em Minas Gerais. Alguns dados que eu gostaria de trazer para a senhora. A senhora disse que nós temos 18 milhões. Hoje, o Estado de São Paulo tem 60 milhões e o Estado do Rio de Janeiro tem 120 milhões. Olha a discrepância de Minas Gerais. A nossa lei é de 2013, é uma lei que está defasada, a população e a demanda aumentou. Então, hoje nós captamos 0,05%, 0,05%, enquanto o Rio de Janeiro pode no limite de 0,375 e São Paulo 0,2. Nós temos 853 municípios e São Paulo e Rio de Janeiro somados têm 737. Então, o desafio é enorme. Eu gostaria a primeira impressão da senhora sobre o aperfeiçoamento dessa lei comestida nesses índices. E um outro dado também para a explanação da senhora, quando a senhora cita da captação dos 10% para o fundo do Estado para investimentos em projetos de difícil capacitação. Um dado para a senhora. de 2014 a 2018, o Estado captou 6,9 milhões nesses 10% e só investiu 2,2 milhões. Então, o primeiro papel da senhora é fiscalizar que o Estado cumpra a lei, porque o Estado não tem cumprido a lei. O Estado teria que ter investido 10% nesses projetos de captação e não investiu. Então, por essas contas, nós temos esses dois editais que a senhora falou, então eu já coloco esse desafio para a senhora para fiscalizar que seja cumprido a lei e também numa proposta que em vez de ser depositado no fundo do Estado, após o edital seja depositado diretamente no projeto, para que o Estado não tenha a capacidade de reter. Para isso, nós já apresentamos um projeto de lei para modernizar essa lei do incentivo ao esporte dentro desta casa. E uma outra situação, secretária, eu vou tentar cumprir o meu tempo em respeito aos demais colegas presentes, a minha preocupação com relação aos jogos do interior de Minas Gerais. A senhora citou o GENG, que é importantíssimo, são 17 anos acontecendo sem interrupção, mas os nossos jogos do interior de Minas Gerais têm 35 anos acontecendo sem interrupção. Hoje nós temos 201 municípios envolvidos, 10.660 atletas que estão na expectativa desse fomento do Estado, apesar do contingenciamento 66% da verba destinada a isso, o Estado não pode permitir que seja quebrado esse ciclo virtuoso de 35 anos de atividade esportiva que movimenta todas as regiões do nosso Estado, onde nós temos revelação de atletas, onde nós temos incentivo que os nossos jovens saiam das drogas, e aí a senhora já vai começar a fazer política pública com as suas secretarias e subsecretarias em parceria, porque o esporte está diretamente relacionado com essa prevenção às drogas, que também é atribuição da senhora nesse momento. então, concluindo nos últimos 30 segundos que eu tenho, eu gostaria desses desafios para a senhora, para trabalharmos juntos com essa casa, na modernização da lei do incentivo, a senhora será uma interlocutora junto ao executivo, tanto no, a senhora que já foi secretária de planejamento e gestão, a senhora que já foi secretária municipal de saúde, sabe a importância do Estado preservar o esporte como saúde para a nossa população, para os nossos jovens. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado coronel Henrique, com a palavra a secretária Elisabeth. Obrigada, excelentíssimo deputado Henrique. Estou às ordens para nós discutirmos esse projeto de lei, conversarmos e fazer essa interlocução junto ao executivo. Uma coisa que eu não falei também, é uma ação que nós estamos fazendo, que nós estamos trabalhando muito também, que é a lei de incentivo federal, para a gente aumentar a nossa participação na lei de incentivo federal, que também é da mesma questão igual a nossa lei de incentivo fiscal, que é uma captação de recursos. Nós fizemos um estudo, o Banco Bradesco, ele nunca colocou um recurso no esporte de Minas. Então, temos que buscar o Bradesco para colocar no esporte de Minas. Então, nós estamos fazendo um trabalho que eu estou chamando de um pouco de inteligência, para a gente tentar melhorar a nossa captação de recursos e fortalecer o nosso fundo de esporte, tanto federal, quanto também a lei de incentivo ao esporte de Minas Gerais. Vou também, só pode ficar tranquilo que essa questão de fiscalização eu vou olhar muito, porque para mim é fundamental, quem conhece o meu currículo sabe que eu sou servidora de carreira, e a fiscalização e o resultado e o cumprimento de metas é muito importante para mim, para você ter, eu acredito muito na política pública de mudança da situação da população. Então, uma das coisas que, se eu tenho projetos que é para 10%, eu tenho que fiscalizar de aplicação de 10%. Isso vai estar, pode deixar no nosso radar. Os jogos de interior de Minas, isso eu estou com um aperto no coração, eu estou aqui falando, é um desafio para nós colocarmos esses jogos para acontecer. nós estamos fazendo um esforço tamanho de buscar parcerias para ver se no segundo semestre nós conseguimos. Hoje, eu ainda não consegui. E verificando se eu consigo um aporte extra de recursos da fazenda, que está difícil, mas com parcerias para ver se nós conseguimos realizar. Esses jogos custam mais ou menos 2 milhões de reais e nós não temos hoje 2 milhões de reais para realizar esses jogos. mas eu não sou de desanimar, vamos continuar insistindo, porque eu não posso, 35 anos é muito tempo e eu sei da importância dele. Então, o que eu posso falar é o seguinte, vamos continuar fazendo esforço para tentar a realização do GIMI. Foi uma opção que nós fizemos para fazer o GENG, então, porque ele tem mais, era mais fácil de organização, mas vamos tentar fazer o GIMI, o GIMI. E nós vamos continuar conversando quanto a isso. muito obrigada. Muito obrigada, secretária. Coronel Henrique, deputado Coronel Henrique, por favor, repita para mim o número de atletas envolvidos no GIMI. Secretária, são 2 milhões de reais para 10.680 atletas. O número é muito pequeno para atingir um número muito grande de atletas. Só que hoje nós não temos 2 milhões. O fato é esse, eu até concordo com isso, mas assim, nós não temos 2 milhões hoje. 10.600 atletas. Obrigado, obrigado, Coronel, deputado Coronel Henrique, obrigado, secretária. Com a palavra agora o deputado André Quintão. Essa coisa tem do detalhe, é bom para todo mundo para ver como que é. Bem, boa tarde, secretária, Elizabeth Jucá, uma só pessoa cumprimentar toda a equipe da CEDESI, bem como os funcionários efetivos de recrutamento amplo. queria também cumprimentar o deputado Zé Guilherme e na pessoa do Zé Guilherme e todas as deputadas e deputados. Os indicadores sociais apresentados pela secretária, bem como a estrutura, que foi bastante vitaminada e ficou bem robusta, inclusive com a participação da Assembleia, nós mesmos do bloco de oposição conseguimos aprovar emendas mantendo as 22 regionais, incorporando demanda do Conceia em questão da segurança alimentar, atribuindo competências nos direitos humanos, na economia solidária, na questão do combate à pobreza rural. Infelizmente, fomos minoria na discussão da Fucam permanecer na CEDESI, mas seja pela estrutura, seja pelos indicadores sociais, seis milhões de pessoas no Cade Único, um milhão de famílias no Bolsa Família, a gente vê a importância dessa secretaria. E eu fico aqui na obrigação de reconhecer que o planejamento aqui apresentado tem uma característica importante, pelo menos em duas áreas que eu acompanho mais, assistência social e trabalho, o planejamento apresentado guarda nexo e na assistência social de maneira muito forte, com toda uma construção de política pública que vem desde 2005 com o Sistema Único da Assistência Social. Eu queria, fica à vontade, até como líder aqui da oposição, de registrar isso, o planejamento da área da assistência social guarda nexo com a construção republicana de política pública. E já vou, pelo tempo, colocar o grande desafio, porque depois o tempo, no final, a gente acelera, vai ser a questão de orçamento descontingenciado, porque a construção aqui que nós enxergamos, foi apresentada, ela é positiva, ela é bem feita, acho que os meios ali, número de servidores, não qualidade, ficou uma superatribuições e uma estrutura mais enxuta. Agora, a questão de liberação orçamentária será, e aqui nós já tivemos o primeiro exemplo com a questão do próprio Gino. Então, eu acho que aqui na Assembleia, aproveitando a presença do Gustavo, que é líder do bloco, do governo, do Zé Guilherme Cunha, que é o nosso, também, vice-líder, nós precisamos agir, e não só com a emenda parlamentar, agir no PPAG e agir na discussão da LOA como um todo. Porque, às vezes, também, lógico, que emenda é importante, emenda parlamentar, emenda impositiva, mas nada nos impede de mexer no conjunto do orçamento. E eu acho que, pela qualidade do trabalho aqui apresentado e pela responsabilidade da secretaria, eu até ia começar falando de desejo para a secretária Elisabeth, saúde, energia e orçamento descontingenciado. Eu acho que, se ela tiver isso tudo e com a equipe competente que tem lá na C10, eu tenho certeza que vai andar. Eu vou ser, desculpe, secretária, eu não aprofundamento, tópico. Acho até que o tempo, hoje, o presidente está sendo flexível, porque são sete secretarias em uma. Lógico, nós não vamos pedir sete vezes cinco minutos, daria 35 minutos para cada um. Mas, pelo menos, um pouquinho mais. Primeiro, acho importante a retomada do pagamento do piso mineiro. Eu fiquei 16 meses na C10, enquanto estive lá, 100% pago para todos os municípios, integral. não por quem me sucedeu, mas pelo aguçamento da crise, depois houve uma descontinuidade. E acho fundamental essa retomada, ainda que parcial, porque o piso mineiro permite planejamento das ações para os municípios. Segundo ponto, pergunta, como anda a relação com o governo federal? Quando eu presidi o Fórum Nacional de Secretários, o mapa era mais ou menos o seguinte, secretário de Estado, 77% da assistência é financiamento nacional, 15% municipal, 8% estadual. O peso do federal na estruturação é imenso. Como anda? Existem programas, por exemplo, expansão de CREAS e o Capacita Suas, que é o programa de formação, que foi muito bem avaliado, que nós realizamos e priorizamos, dependem de recurso federal. Ouvi notícias que o governo federal iria com recurso só até agosto. Queria se isso procede ou não. Segundo, bom Minas Gerais realizar a conferência estadual, porque o governo federal tomou a decisão de não realizar e os movimentos sociais, nós, inclusive, a Assembleia vai ajudar, nós vamos participar para que haja conferência livre, popular e democrática da assistência social no plano federal. Feliz com a notícia que aqui teremos. Brumadinho, eu sou relator da CPI de Brumadinho, e a Beatriz Serqueira também integra a comissão. O modelo de reparação renova não funcionou adequadamente. Transferir para municípios não é suficiente. Nós vamos fazer uma discussão, mas é um ponto de atenção no que foi apresentado, porque são 246 mortes, 24 pessoas não encontradas e milhares atingidas de uma maneira ou outra. Mesa de diálogo foi ótimo, já foi mencionado, perguntei hoje para o secretário de planejamento, ele mencionou que a CEDES vai se responsabilizar. Combate à pobreza rural, reitero as palavras da Leninha. Acho fundamental que seja avaliado o programa que desenvolvemos para acampamento, pré-assentamento e assentamento. Se houver avaliação positiva, acho fundamental continuar. Núcleo duro da pobreza está. Indígenas, quilombolas, acampados, assentados, então é importante o foco também nesses públicos. não ouvir sobre o programa Rede Cuidar, que é o programa que, inclusive, hoje é já criado por lei, que nós instituímos com recursos da loteria. Houve o início com recursos, no último ano não houve repasse. Acho um bom programa, a lei da loteria mineira prevê a obrigação, tesouro, todo secretário da fazenda gosta de segurar o recurso, mas eu acho que a gente tem que lutar para essa liberação. Outro ponto, adesão à recuperação fiscal do governo federal prevê a privatização da CEMIG. Além de outros motivos, a CEMIG tem um papel fundamental no enfrentamento da pobreza rural. São milhares de ligações realizadas nos últimos anos, a iniciativa privada não tem essa prioridade, além de tarifas sociais para entidades sociais, filantrópicas, inclusive da área da saúde. E, no mais, desejar um bom trabalho, conte conosco na Assembleia, cobrando quando for necessário, exercendo o nosso papel. Mas eu queria aqui, mais uma vez, chamar a atenção dos deputados e deputadas. Precisamos auxiliar no PPAG e no orçamento mais recursos para essa secretaria, que é muito importante e, com certeza, com esse planejamento, pode apresentar bons resultados para Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado André Quitão. com a palavra a secretária Elisabeth. Excelentíssimo deputado André Quintão. Vou começar aqui. Saúde eu não posso garantir porque está a faula do meu controle. Energia eu garanto. O orçamento eu luto por ele. Entendeu? Então, eu gostaria de começar a minha fala. Quanto ao Piso Mineiro, desde que eu cheguei em janeiro e tinha a descontinuidade da transferência do Piso Mineiro, como eu venho de município, eu sei da importância dos repasses regulares. Mesmo que for pequeno, a regularidade é muito importante em função do planejamento da execução desse recurso. Então, a minha primeira ação foi estar junto ao secretário de Fazenda, verificando qual o valor, lógico, a minha intenção era o valor integral, de continuidade de repasses desse piso mineiro. Eu consegui um valor de dois milhões de reais mês, que é o valor que ele conseguiria me dar continuidade, porque uma das coisas que eu falei com ele é a garantia de continuidade, eu não quero repasse um mês, eu quero continuidade e esse valor que ele nos conseguiu. Nós estamos repassando esses dois milhões aos municípios, isso já deu uma melhora, não é o ideal, nós estamos tentando conseguir, que é a parte do Estado no cofinanciamento do sistema de assistência social, mas já é um alívio. E continuamos lutando e buscando uma melhoria, mas eu dependo de melhorias do fluxo de caixa do Estado. Quanto ao Capacita Suas, nós estamos esperando o novo aceite de 2019, nós ainda temos um pequeno saldo em conta, mas eles não liberaram o novo aceite. É um programa muito importante de participação, nós estamos indo muito ao Ministério da Cidadania, eu faço parte do FONSESI, frequentemente, eu sou vice-presidente da região sudeste, então eu faço uma parte atuante lá, isso foi decidido, inclusive, a questão da Conferência Nacional foi discutida lá. Então, nós estamos muito próximos, e a nossa grande preocupação é esse atraso de repasse federal. Eu venho acompanhando muito a questão na Câmara dos Deputados, essa questão de liberação de novos recursos para a União, para repasse da Bolsa Família e BPC, de todo o financiamento da assistência social, que eu acredito, pelas notícias de hoje, que eles não vão ser descontinuados. Eles estão um pouco atrasados, mas eu acho que ele vai acontecer. Sou muito esperançosa, por isso que eu tenho energia, porque eu tenho esperança. Quanto a Brumadinho, nós também temos essa visão, que eu acho que esse modelo de fundação renova não vai acontecer em Brumadinho. Nós estamos articulando muito em função com a advocacia geral do Estado, participando juntamente com a articulação do Estado, dos municípios, com advogados, ministério público. Tem uma comissão muito, defensores públicos, e eu acho que isso tem dado resultado, que a gente tem tido um resultado mais efetivo. Quanto à rede de cuidar, a rede de cuidar realmente, quando eu cheguei, me falaram que teria um recurso de 2018, mas eu não tinha esse recurso na loteria. Este ano nós já negociamos, nós vamos ter agora 3 milhões, que esses 3 milhões, infelizmente, vai ser para pagar a rede de cuidar passado. E estamos trabalhando junto à loteria esportiva para disponibilizar mais recursos. Existe um trabalho da loteria para ela aumentar a sua capacitação, para ela ter uma capilaridade melhor, o tamanho da loteria mineira crescer. Ela crescendo, sobra mais dinheiro para nós. Então, isso é um trabalho que nós já estamos fazendo e estamos resolvendo. Obrigado, secretária Elisabeth. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretária Elisabeth. Boa tarde, colegas que acompanham. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Deputada, é a superdeputada, supersecretária, com várias pastas e uma única secretaria. Faço coro aos outros deputados que falaram que é preocupante o número de pastas em uma única secretaria. Mas eu vou tecer algumas preocupações e fazer três perguntas. Percebo que houve um esforço, secretária, em apresentar uma saída para uma secretaria que aborda principais violências de acesso ao direito, com um contingenciamento enorme. A gente reconhece isso. Apresentamos, durante a reforma administrativa, diversos questionamentos sobre a possibilidade de êxito sem prejuízo para as comunidades tradicionais, população LGBT. E eu percebi que nem foi mencionada na apresentação, a senhora me ajude a entender, como que vai ser abordado, e nem sequer foi abordado também, o número de jovens negros assassinados. Também estou com atlas da violência. É preocupante e é uma pauta, a enfrentamento ao genocídio da juventude negra, é pauta dos direitos humanos, queria ouvir um pouco mais da senhora, os impactos da desigualdade racial em Minas Gerais, e a política de mulheres, que foi apresentada também com uma roupagem que destina apenas uma citação. Então, me preocupa esse contingenciamento e a descontinuidade das políticas públicas. Então, reforço. Aí vem a pergunta. Com o índice de tentativa de feminicídio, é um por dia, a cada três dias, uma mulher é morta em Minas Gerais. Queria saber qual é a estratégia desse governo para enfrentamento ao feminicídio e qual, se há indícios, se vão levar à frente o plano decenal de política para as mulheres. É um plano que tem previsão de desenvolvimento em dez anos, a gente sabe disso, mas ações de enfrentamento à violência contra a mulher precisa colocar em prática isso. E aí, caminhando para a questão racial, a senhora também mencionou na apresentação a Coordenadoria de Igualdade Racial, mas não mencionou nenhuma ação. Eu gostaria de ouvir qual ação que será desenvolvida por essa coordenadoria e também saber como será implementado o Plano Estadual de Promoção de Igualdade Racial, da mesma forma que eu gostaria de saber como vai ser implementado o Plano de Direito para as Mulheres e quais as ações serão desenvolvidas por essa coordenadoria, considerando a população negra majoritária em Minas Gerais. E aí, secretária, também... O Centro de Referência de Direitos Humanos, hoje temos um número insuficiente, eu queria saber, vão ser mantidos, serão ampliados. Tem uma emenda, tem uma meta para ser atendida do Centro de Referência de 1 milhão e 200 mil, ela não foi executada, e aí hoje o Centro de Referência, que inclusive recebe a população em situação de rua, está para fechar. E aí eu já queria ouvir da senhora o que a gente pode esperar desse Centro de Referência de Direitos Humanos, que atende hoje as pessoas em situação de rua. E, para fechar, secretária, recebo com muita felicidade saber que a luta das ocupações urbanas resultou na manutenção da mesa de diálogo, isso é extremamente importante. A senhora esteve aqui na casa e disse, de fato, que ela seria mantida, mas estava sendo reformulada. E aí eu queria saber com a senhora qual é a forma de gestão hoje dos conflitos que será seguida para essa mesa. Vocês disseram que ia reformular, eu gostaria de saber. Se haverá uma política urbana e agrária atrelada aos processos de mediação de conflitos, foi o que vocês afirmaram, que iam pensar também no pós-conflito. É importante dizer que a Comissão de Direitos Humanos tem recebido muitos casos de reintegração de posse, secretária, e temos tentado promover mediações, mas deve haver uma participação efetiva do Estado, embora nesses espaços de diálogo o Estado não tenha comparecido. E aí haja um prejuízo muito nítido para os direitos de centenas de famílias, que há quase seis meses não têm a mesa. E aí foram despejadas a ocupação Caju, as ocupações no município de Paba, parte de Vila Nova, no Olhos d'Água, estão ameaçados de despejo. A ocupação Tomás Balduino, em Ribeirão das Neves, que tem um modelo de agroecologia importante para pensar também na geração de renda. A Vila Teixeira, no Santa Tereza, há mais de 70 anos essa ocupação, também está ameaçada de despejo. A ocupação Candeeiro, na Zona Oeste de BH, entre outras. Então, é saber como a mesa já vai convocar todos esses conflitos para o primeiro dia de julho. É importante saber. E aí, para fechar, agora de fato, queria saber qual é a vontade política desse governo para enfrentar o feminicídio. Trouxe vários dados aqui em relação à política para as mulheres, mas me preocupa também como vai se dar a participação social nessas políticas. Hoje, quando eu falo de uma supersecretária, porque na pasta da senhora tem mais de 25 conselhos, nenhum deles se reuniu até hoje, ou se ela tiver informe sobre isso, porque o Conselho de Mulheres, ele, inclusive, é capaz de trazer um diagnóstico importante para entender o quanto é complexo enfrentar o feminicídio e como tratar as políticas voltadas para as mulheres, que já teve vários avanços, inclusive pode contribuir muito para o governo. E quais são as prioridades desse governo para as comunidades tradicionais, e os povos e comunidades tradicionais envolvidos, não só os conflitos, mas também garantir o enfrentamento à pobreza e também a garantia de direitos, que estão sempre sendo violados, inclusive pelo próprio Estado. A presença ainda, infelizmente, dos agentes de segurança pública, eles ainda são um dos responsáveis pelo descumprimento de direitos humanos das comunidades tradicionais, que também vêm sendo perseguidas, não só pelo Estado, mas também por esse modelo extrativista que vem avançando cada vez mais sobre os territórios tradicionais. E parabéns pela apresentação, acho que a senhora teve um esforço de trazer um planejamento consolidado, mas faltou ali apresentar para a gente também como está o orçamento. A gente está ali preocupado, parece que não tem... É uma supersecretaria sem recurso. E aí não dá para pensar em política pública com emenda parlamentar. E principalmente se tratando de políticas de assistência social, que tem um sistema único nacional. Ele não é construído por emenda. Política pública tem que ter orçamento vinculado. Obrigada, secretário. Obrigada a todos. Obrigado, deputada Andréa Jesus. Com a palavra, secretária Elisabeth. Excelentíssimo, deputada Andréa. Muito obrigada pelas perguntas. Na questão da prevenção contra o feminicídio, acho que nós temos que fazer uma articulação, principalmente com a educação. Eu acho que a prevenção contra o feminicídio começa na escola. Na escola, para a gente prevenir todas essas questões de violência contra as mulheres. E isso acho que a gente pode fazer políticas transversais de articulação com a educação, com a saúde, com o esporte. Que esse tipo de articulação, inclusive, não envolve recurso. É muito mais articulação do que recurso. E nós podemos fazer isso rápido. E começar a construir outras políticas. Quanto ao plano decenal, ele continua. Nós estamos elaborando. e estamos, inclusive, construindo uma ferramenta de monitoramento de todas as 341 ações previstas no plano decenal, para acompanhamento delas. Quanto ao centro... A emenda do centro de referência, ela já está sendo usada para a manutenção do centro de referência. Então, nós já estamos utilizando... Não vai fechar. Não vai fechar. Não, nós já estamos usando esse recurso. Mesa de diálogos. Eu gostaria de explicar um pouco como ficou essa estrutura da mesa de diálogos. A mesa de diálogos, a mesa, ficou na CEDESI. A política urbana, ela ficou no desenvolvimento econômico. E a política agrária ficou na CEAVA. Então, nós somos... A CEDESI é uma parte de diálogo. É a intermediação, a parte que vai intermediar todas essas áreas. Nós estamos num projeto de estruturação dessa mesa e nós vamos estabelecer prioridades para todas essas ações e sendo discutidas na mesa. É lógico que, na primeira reunião, acho que a gente tem que montar a estrutura, montar um modelo de como essa mesa vai atuar e estabelecer as prioridades. A primeira reunião vai ser mais ou menos nesse perfil e agendar todas as outras reuniões da mesa. Então, mais ou menos isso que vai acontecer. Quanto à questão de igualdade racial, nós já tivemos reuniões ordinárias da Comissão dos Povos e Comunidades Tradicionais. Nós estamos com as reuniões regulares. Nós estamos fazendo todas as reuniões regulares. Nós estamos fazendo um planejamento lá na parte de Marinhos, Rodrigues, Sapé e Ribeirão, no município de Obrimadinho, junto às quatro comunidades, em parceria com a Fundação João Pinheiro, exatamente para fortalecimento dessas comunidades a partir do desastre. Então, nós estamos atuando lá nessas comunidades. Nós também estamos assessorando para a construção de um plano de trabalho para a destinação recebido com recursos da Vale. porque essas comunidades têm capacidade, têm direito a receber recursos, e recursos para quê? Então, nós estamos ajudando a fazer um plano de trabalho para essas comunidades receberem recursos, lá em Brumadinho. Nós estamos fazendo um mapeamento de toda a demanda de eletrificação, saneamento básico, abastecimento de água, e para a promoção de ações de geração de emprego e renda. E do etnoturismo, para ver se a gente incentiva isso no Estado. Isso é uma outra questão. E estamos na elaboração do plano estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. Acho que o desenvolvimento desse plano estadual é um ganho e avanço que vai nortear todas as nossas ações. Então, ele é muito importante se a gente discutir essa planificação. E estamos revisando o plano estadual de políticas de igualdade racial para nos dar um direcionamento das nossas ações. Os conselhos. Dos nossos todos os conselhos, apenas três não se reuniram esse ano. Todos os outros só se reuniram esse ano. 21 conselhos nós temos, e apenas três não se reuniram. Todos os outros 18 já se reuniram esse ano. E as nossas comissões também. Então, nós estamos dando continuidade a todas essas pautas, esses conselhos e essas comissões. O que aconteceu, na verdade, se você olhar a estrutura organizacional, ela ficou mais ou menos a mesma coisa. Ela só abaixou o nível hierárquico. E nós estamos tentando manter as mesmas questões, as mesmas políticas. Não houve diminuição da política. Houve só uma reestruturação organizacional. Então, nós queremos agir em todas essas políticas. E estamos também revisando o plano da juventude, que também tem toda uma ação de jovens negros, empregabilidade e tudo isso. Então, nós estamos no momento de revisão de todos esses planos, com essas coordenadorias, que agora que elas estão estabelecidas, porque nós estávamos no momento de transição, para dar um direcionamento do nosso trabalho. Realmente, políticas públicas, nós podemos fazer um processo de articulação, mas para a execução e implementação de políticas mais parrudes, nós precisamos de recursos. E para precisarmos, temos mais recursos, nós precisamos ter fluxo de caixa disponível, porque não há questão, não é apenas orçamentária. Orçamentária é aonde você vai aplicar o recurso. Eu preciso é de fluxo de caixa financeira no Estado disponível para ser aplicado no que foi aprovado. Então, nós precisamos mesmo é de recursos. Então, é isso que a gente precisa e o nosso grande desafio hoje é achar um modelo que a gente possa ter recursos, porque recursos públicos na situação que o Estado está vivendo hoje, ele não existe. Como já tinha o secretário Gustavo e o secretário Otto já demonstraram aqui hoje, ontem e hoje. Então, o nosso grande desafio é tentar parcerias, modelos, inovações, para que a gente consiga implementar e articular algumas políticas. Este é o nosso grande desafio hoje. Obrigado, secretária. Com a palavra, o deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, que dirige os trabalhos, em nome de vossa excelência, eu cumprimento os demais pares, deputada Marília Campos, em nome da senhora eu quero cumprimentar as nossas pares, as deputadas estaduais aqui presentes, secretária Elizabeth Jucá. Eu vou me ater diretamente na política dos direitos da pessoa com deficiência. Os governos anteriores, não é uma questão do governo atual, muitas indas e vindas, não tem uma política crescente, determinada, em favor da pessoa com deficiência. Eu quero, por exemplo, comunicar à senhora, o nosso CONFAS, Conselho Secretário de Fazenda, com o voto de Minas Gerais, mudou de três para quatro anos o direito das pessoas com deficiência adquirirem e renovar o seu carro. A grande maioria dos veículos, elas vencem com três anos, então, quando eles são obrigados a ficarem quatro e vão trocar, o carro já perdeu a garantia. E o carro tem itens de segurança que, com três anos, já estão deteriorados, precisando ser arrumados, para a senhora poder entender aonde eu quero chegar. O governador Zema, durante a campanha, em uma entrevista à emissora de rádio, ele disse que não tem como cumprir a lei de cotas, que seria necessário revogá-la. E deu como exemplo, naquela oportunidade, como um cego pode ser um guarda, um ronda. Ele perguntava, e eu me lembro que aquela apresentadora do programa disse, mas, governador, na empresa de segurança tem outros cargos. Não precisa ser o deficiente visual que vá ser o ronda. Então, mostrava-se um tanto quanto o desprepar do governador com políticas públicas. Então, ele chega para administrar o Estado com essa grandeza e dizendo já na campanha que era preciso revogar a lei brasileira de cotas. E a senhora disse até que tem feito aí capacitação e vamos trabalhar cada vez mais que o dia D que é comemorado na Assembleia com a nossa participação possa ter novas oportunidades de emprego para deficientes que estão em casa tomando medicamento, para deficientes que estão agora sem o direito da escola. Porque, para chegar onde eu quero ainda, imagine a senhora que os govinos anteriores na sua totalidade trabalharam para o fechamento das escolas especiais. Nós temos cerca de 25 ou 26 em Minas Gerais que funcionam perfeitamente. O Instituto São Rafael, que é escola destinada aos deficientes visuais, tinha apenas sete alunos matriculados porque a Secretaria de Educação não permitia que os pais escolhessem a escola dos filhos. ele era um deficiente visual, queria matricular o seu filho no São Rafael, ele falou não, quem escolhe somos nós. Então, uma política de idas e vindas que não tinha segurança para a pessoa com deficiência. Ouvindo a senhora aqui hoje, eu renovo a minha esperança, eu renovo. Vendo que a senhora sendo funcionária de carreira, dedicada, conhecedora, porque eu acho que o secretário de Estado nas suas maiorias das situações devem ser de pessoas preparadas para aquilo, que tem o conhecimento, quem vai mexer com a saúde tem que ser alguém que, no mínimo, tenha noção do que precisa da saúde. Quem vai ser secretário de Fazenda é a sua formação específica e, assim por diante, cada qual ter um preparo para chegar e cuidar do Estado. Agora, veja, nós estamos sem dinheiro, a senhora disse que não tem dois milhões para fazer os jogos do interior, a gente entende porque quem estava sem dinheiro eram os prefeitos que não recebiam do governo os repasses. Eram as casas-lares que fizemos audiência porque o CPF da diretora da casa-lar é que era o responsável porque os funcionários não recebiam, entrava na justiça, ela teria que pagar. a CEMIG no nome dela, os medicamentos no nome dela e a senhora conseguiu colocar em dia o pagamento da casa-lar que foi objeto de requerimento de nossa comissão, parabenizando a secretaria por esse início, por buscar os focos importantes. Então, secretária, eu fico um tanto quanto preocupado se o governador implementará o seu foco ou se a senhora terá a condição de nos ajudar a mudar essa ideia e caminharmos numa direção de crescimento, de convicção de que nós estamos fazendo uma política para as pessoas com deficiência a melhor dentro da nossa capacidade. O que eu quero, por exemplo, dizer à senhora no dia de hoje. A senhora disse que está pagando, gastando, empregando na capacitação. Abrir as portas para as pessoas com deficiência. O governo anterior criou o prêmio Empresa Inclusiva. Ele criou o governo anterior. É um prêmio que premia as empresas que estabelecem o cumprimento das cotas. O Ministério do Trabalho, por sua vez, deveria fiscalizar, juntamente com o apoio da senhora, isso não custa, se as empresas não cumprem porque não querem, se não cumprem porque não tem candidatos preparados que não tiveram oportunidade, que eu estou pedindo à senhora abrir vaga para as pessoas com deficiência, ou seja, que a política da pessoa com deficiência, com a senhora que vem conhecendo desde lá de baixo, criando alma, coração, entendimento com esse trabalho, que a senhora possa nos dar a garantia de que, nesses próximos anos, a política da pessoa com deficiência em Minas será respeitada. Eu queria ouvir da senhora com satisfação essa posição, finalizando o que eu queria na tarde hoje. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Com a palavra, secretária Elisabeth. Senatismo, deputado Duarte, eu acredito que a legislação está posta e se ela nos obriga as empresas a ter uma cota, nós temos que cumpri-la. E o Ministério do Trabalho, juntamente com a nossa parceria, ela tem que fiscalizar isso. Então, nós vamos capacitá-los e vamos ter certeza, fortalecer esse processo fiscalizatório. Se é lei, nós temos que cumprir. A questão de, e nós estamos querendo manter o prêmio empresa inclusiva, sim, eu acho que são boas práticas que motivam outras empresas, acho que são os bons exemplos que motivam outras empresas. Então, nós vamos incluir, sim, eu acabei não colocando na apresentação, mas está no nosso planejamento manter o prêmio empresa inclusiva. E vamos investir em capacitação, sim. Nós precisamos que pessoas que deficientes sejam pessoas iguais a nós, que tenham autonomia e liberdade de ganhar o seu dinheiro e a liberdade de ir e vir. E o que nós pudermos fazer para isso acontecer, nós vamos fazê-los. Ok. Fico feliz. Obrigada. Muito obrigado, secretária. com a palavra o deputado Gustavo Valadares, se ausentou. Deputado Bruno Engler, também não. Deputado Ulisses Gomes, se ausentou. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, Sra. Secretária, muito obrigado pela presença, pela explicação excelente que temos tido até agora dos trabalhos da sua pasta. Me conforta ver que a gente tem gente tão capacitada trabalhando numa área tão sensível para o governo do Estado de Minas Gerais. parabenizo a senhora pelo trabalho realizado, parabenizo pela excelente equipe que conseguiu formar. Há na equipe uma pessoa cujo trabalho já conheço há mais tempo, que é o Bruno Lencar, que está à frente da Coab, que é uma pessoa que eu tenho certeza, tem total capacidade de levar para um outro patamar a política de habitação em Minas Gerais, das míseras 45 casas ou algo em torno disso que foram entregues no ano passado para algo muito maior e muito melhor. Mas não é exatamente sobre política de habitação que eu gostaria de lhe questionar. Eu gostaria de saber um pouquinho mais especificamente sobre a questão do piso mineiro de assistência social. A explicação do André foi muito clara de mostrar a importância da política e de que maneira que esse governo tem trabalhado, tem lutado por retomá-la. mas eu gostaria se possível tiver os números os dados não sei se eles estão disponíveis nesse momento mas que a senhora nos explicasse em que situação estava o programa do piso mineiro de assistência social quando o governo assumiu e qual que é a situação atual dele. Eu acho que é importante também a gente conhecer um pouco mais sobre qual que é o impacto tanto social quanto diretamente para os beneficiados dessa retomada digamos do programa e foi dito que o programa está contingenciado que ele não está em sua plena capacidade ainda e aí eu gostaria de saber quais são os critérios para a gente alocar esses recursos contingenciados se existe um critério de que maneira que está sendo feita a escolha de qual município recebe ou qual percentual vai para qual município seria importante a gente ter acesso a esses dados. Finalizo mais uma vez reforçando e parabenizando pelo excelente trabalho eu sou aqui do time que lhe deseja muita saúde, energia e orçamento também. Muito obrigado deputado Guilherme com a palavra a secretária Elisabeth. Excelentíssimo deputado Guilherme muito obrigada pelo estímulo pelas palavras. Saúde eu não já falo repito energia podem contar comigo saúde a gente não tem domínio mas e orçamento também não mas o resto vamos nessa luta por Minas Gerais. O piso mineiro ele é hoje a parte do estado do cofinanciamento no sistema único de assistência social. Hoje ele é em torno de 4 milhões e 500 meses para os 853 municípios mineiros. Quando nós chegamos eles estavam atrasados 23 meses e nós sabemos da importância desse recurso no município então por isso que nós brigamos para buscá-los a regularidade. Nós não conseguimos fazer o atrasado nós estamos tentando ver que quando os municípios forem negociar junto ao estado as dívidas de saúde e educação coloquem também a questão das dívidas da assistência social. Hoje nós estamos repassando aos 853 2 milhões e nós tínhamos que ter uma metodologia para esse repasse. A nossa metodologia criada foi pagar o piso que é 2 mil reais por município com isso nós pagamos na integralidade 40% de todos os municípios nós depois e aí nós fizemos opção da integralidade para os municípios menores que são os que têm maiores dificuldades e em detrimento dos maiores. Isso foi uma questão de critério. Agora na última reunião da CIB que é a comissão intergestores bipartite que assenta os municípios eles aprovaram uma nova forma de metodologia. Ao invés de passar o mínimo e desculpa falta um detalhe eu pago o mínimo se tem uma sobra isso dá em torno de 1 milhão e 700 os 300 mil para chegar a 2 mil a gente paga proporcionalmente ao que ele recebia quando de integralidade. É um critério nós temos que ter um critério foi aprovada pela CIB só que agora foi mudada na próxima CIB na próxima mês eles vão receber 44% do devido então os 40% dos municípios que recebiam integralmente só vão receber 44% então eles mudaram esse critério e assim que vai ser recebido mas o que eu mais esforço quero ressaltar que o mais importante é a continuidade do recebimento mensal desse recurso que ele é importantíssimo e dá para o município se planejar então isso eu acho que isso foi um avanço nós estamos lutando na fazenda quando houver uma disponibilidade de aumentar essa disponibilidade para fortalecer esse piso mineiro porque ele tem uma capilaridade muito grande em todos os municípios então é uma luta e vamos tentando dentro do fluxo de caixa de melhoria de fluxo de caixa do Estado o repasse desse recurso muito obrigado com a palavra o deputado professor Irineu boa tarde presidente que comandou essa sessão deputado Zé Guilherme senhoras deputadas deputados toda a equipe que está aqui presente secretária Elizabeth primeiro gostaria de estar parabenizando também pelo trabalho à frente dessa importante secretaria com toda a sua equipe sabemos que me assustou o tamanho da estrutura da secretaria para ficar para estar sobre o comando de um único responsável mesmo com toda todo aquele cronograma que se apresentou para nós mas realmente me assustou porque são coisas que às vezes não tem muito a ver com a questão da assistência continuo achando que foi um erro para o esporte estar lá acho que o esporte tinha que ter um espaço diferenciado também mas pelo seu currículo tenho certeza que você vai fazer o impossível para comandar e buscar resultado para todas essas áreas que estão sobre a sua competência e sobre a sua gestão ontem e hoje de manhã nós ficamos muito preocupados quando a gente ouviu aqui os dois secretários de fazenda e de planejamento com a falta de recursos mas também mostrando de maneira muito transparente e muito organizada a dificuldade que o Estado atravessa e sabemos que quando tem essas dificuldades financeiras que o corte vem para todos e lamentavelmente vem muito para as áreas sociais é muito triste mas é o que a gente vê muito e a minha pergunta também era nesse sentido da questão do piso mineiro mas eu fui contemplado aí pela sua fala tanto com o André quanto pelo colega deputado Guilherme mas a gente tem sido abordado por todas as cidades que a gente passa pelas assistentes sociais de quando que isso vai ser retomado de quando que isso vai ser pagos atrasados que você já falou que tem que ser uma negociação dos prefeitos então significa que os atrasados a gente não sabe quando que vai acontecer mas de quando que será que a gente teria condição de ter isso normalizado e a outra questão eu sou defensor do terceiro setor e sei que a assistência social trabalha muito com o terceiro setor as prefeituras o estado e temos terceiro setor muito organizado e muito desorganizado mas às vezes o pessoal tem questionado muito também um excesso de burocracia da secretaria para poder conseguir aprovar os projetos sabe inclusive até nas próprias emendas parlamentares que lá são destinadas então talvez valeria a pena também que a secretaria ao abordar uma entidade que ela não está credenciada que ela talvez não tenha um histórico de trabalho muito adequado que essa entidade fosse descredenciada e que não fosse contemplada com recurso mas que quando você tivesse uma entidade que realmente tem todo um histórico de trabalho de seriedade que a gente pudesse ajudar essas entidades a ter mais facilidade para entrar no sistema porque o pessoal tem reclamado muito isso do excesso sabe e às vezes o excesso de zelo dificulta o tempo para poder começar a efetivar as políticas da assistência social que tenho certeza que a maioria de nós temos esse desejo de estar sim colocando os recursos nesta secretaria porque eu acho que é uma das secretarias que mais demanda para a sociedade então gostaria muito não como pergunta mas que a senhora pudesse depois estar avaliando essa questão aí da facilidade não só de facilitar a vida das pessoas mas que os critérios fossem rigorosos mas que tivesse jeito de ser cumpridos pelas entidades sem tanta burocracia muito obrigado e parabéns pela equipe obrigado deputado professor Irideu com a palavra a secretária deputado professor Irineu muito obrigada pelas palavras nós estamos tentando organizar exatamente burocraticamente um setor uma forma de ajudar as instituições a melhor para elaborarem os seus projetos e a burocracia para dar mais agilidade para nós também é interessante que esses projetos sejam executados mais rápido então nós estamos organizando isso é uma coisa que depende um pouco de organização e é numa fase e o volume é muito grande o problema é que o volume é muito grande é um trabalho muito concentrado durante um curto espaço de tempo mas na maioria das vezes a gente tenta orientar todo mundo que nos procura para exatamente evitar o retrabalho evitar a burocracia e nós cada vez mais vamos aprimorar esse serviço quanto ao piso mineiro eu não posso falar quando eu vou regularizar porque depende do fluxo de caixa do Estado dessa melhoria muito obrigado secretária com a palavra o deputado Leonidio Bolsas está ausente com a palavra o deputado João Leite queria saudar secretária muito obrigado pela presença e eu estou animado com o arranjo que você tem a gente fala sempre em transversalidade você tem todas elas na sua mão me lembro quando eu fui secretária em 2003 nós tínhamos um arranjo parecido eu usei muitos recursos do trabalho para formar por exemplo treinadores de esporte os ex-atletas por exemplo de todas as modalidades pela legislação eles podem ser monitores do esporte e nós fizemos isso nós capacitamos mil e quinhentos ex-atletas de vôlei basquete futebol e que passaram a trabalhar em escolinhas mesmo em escolas estaduais então é um arranjo muito interessante o próprio recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador pode ser utilizado para isso me lembro também que foi uma época de uma grande enchente em Minas Gerais e nós utilizamos o dinheiro do FAT também para a construção de casas para as famílias que ficaram sem as suas casas por causa daquela enchente de 2003 mas eu queria rapidamente eu tenho pouco tempo eu queria falar sobre a questão da lei de incentivo ao esporte nós temos uma lei de incentivo ao esporte de 2006 que é de minha autoria ela está esquecida ela é a 16318 de 2006 ela só lança mão da dívida ativa do Estado está inscrito hoje na dívida ativa do Estado mais ou menos 50 bilhões essa lei ela dava um desconto nos juros na correção e a empresa então ela transferiria o dinheiro e ficaria livre da inscrição de sua dívida na dívida ativa depois houve um um pesado esforço de muitas empresas para mexer com o ICMS porque interessa para as empresas se é um banco e investe não está pagando ICMS para o Estado dá o dinheiro para o incentivo ao esporte e faz uma grande propaganda com recurso público então chegou o momento de a gente sentar e lembrar da dívida ativa deixa o ICMS nós estamos precisando de dinheiro o Estado precisa de dinheiro não dá para ex-secretário Carlos Henrique não dá para a gente pegar o dinheiro e passar o dinheiro para um grande banco uma grande empresa de telefonia que vai fazer a maior festa com o dinheiro que podia estar na assistência social na educação na saúde então primeira coisa eu fiz aqui lei da dívida ativa versus a lei do ICMS eu sou a favor da lei da dívida ativa infelizmente esse dinheiro foi endereçado para bancos para empresas lembrar da lei de incentivo federal ora no governo do PT deram 5 milhões para o Atlético eu sou atleticano 5 milhões para o Cruzeiro 5 milhões para o Minas Tênis Clube 3 milhões para o América dinheiro público tem que ir para a escola esporte escolar eles não conseguem se defender tem por que o deputado Zé Guilherme defender futebol amador para a base do futebol por que a gente não forma mais atletas as ligas as ligas estão todas organizadas no interior de Minas Gerais investir na criança que vai para o campo de futebol amador eu e André trabalhamos juntos em alguns projetos eu fiquei muito emocionado outro dia André o projeto Dentro de Leite ex-jogadores dando treino para em campo de futebol amador Zé e aí nós tínhamos 24 núcleos ex-jogadores dando treino para as crianças outro dia entra um dos chefes da guarda municipal de contagem está lembrado de mim eu falei não estou lembrado eu era do projeto Dentro de Leite no aglomerado do Veracruz lá no campo do Riviera ele agora é um dos chefes da guarda municipal quem trabalhava com eles é um ex-jogador do Atlético Luiz Florencio que trabalhou com essas crianças que tiveram uma grande transformação o dinheiro público tem que ser investido é aí por fim quase eu queria falar sobre alguns programas que eu perdi a memória deles eu fiquei 4 anos na oposição e totalmente isolado eu me lembro de um programa que eu criei o programa Campos de Luz junto com a CEMIG e ele estava no esporte e eu sei que tem mais de mil campos de futebol amador iluminados em Minas Gerais mas em 4 anos eu não pude indicar nenhum campo para iluminar o ser oposição então não tenho a memória do que está acontecendo depois eu gostaria de ter uma informação de como está o programa depois também o xadrez na escola apesar de nós termos colocado como uma das áreas da educação porque ele está muito ligado à educação apesar do xadrez ser um esporte e ele trabalha muito com nós já temos um campeão brasileiro de escola pública que veio do xadrez na escola a gente fazia as peças e doávamos para as escolas tudo isso por fim eu queria falar do Minas Olímpica que é aquele que dava o material esportivo para as escolas para os professores de educação física para preparar as escolas para os jogos escolares em 2003 eu entrei na secretaria e tínhamos 58 municípios nos jogos escolares eu tenho inveja do deputado Carlos Henrique porque ele levou esse número e aí no governo do PT mesmo para 800 e 835 municípios nos jogos escolares de Minas Gerais dinheiro público aí eu estou fazendo aqui jogos escolares versus jogos do interior vai buscar para os jogos do interior eu fiquei muito nervoso um dia minha filha da seleção mineira de vôlei jogava para uma cidade não dá não dá para colocar dinheiro público para uma atleta federada jogar nos jogos interior de Minas só está fazendo bem priorize mesmo os jogos escolares são as escolas depois eu fiz um levantamento do Parque Esportivo Mineiro vale a pena dar uma olhada no Parque Esportivo Mineiro eu lembro nos jogos escolares eu fui na inauguração de Janaúba que tinha um ginásio poliesportivo depois eu fui a Poça de Caldas tem 30 é uma descompensação assim monumental no estado em relação ao Parque Esportivo por fim eu queria perguntar sobre a Comovec eu criei a Comovec que é uma comissão de monitoramento de grandes eventos se ela existe ainda com assento da Polícia Militar Polícia Civil Ministério Público Tribunal de Justiça justamente para os grandes eventos por fim mesmo eu presidi a comissão de segurança pública dessa assembleia e nós visitamos as 18 regiões integradas de segurança pública chamávamos para reunião a secretária municipal assistência social saúde e voltei dessas reuniões Minas Gerais já tinha quase 75 mil pessoas presas e voltei assim de alguma forma convencido que não tem que prender mais tem que tratar o usuário dependente esse é o maior comércio do Brasil hoje o maior comércio do Brasil são as drogas tem gente com muito poder rica por causa das drogas como é que a gente quebra as pernas do tráfico tratando o usuário dependente qual a relação que a senhora vai ter com as comunidades terapêuticas de portas abertas de diversas igrejas católicas evangélicas que tem uma vocação própria para o tratamento do usuário e do dependente muito obrigado muito obrigado deputado João Leite com a palavra secretária Elisabeth muito obrigado deputado João Leite eu acho que essa lei de incentivo através da dívida ativa essa lei está ativa acho que nós temos que estimular para captar mais recursos nesse sentido acho que é uma ótima observação e acho que esse momento é muito bom para a gente construção das políticas públicas eu vou levá-lo e vou estudar junto com o secretário de fazenda essa possibilidade campos de luz desculpe secretária é bom com a advocacia geral os tratamentos são feitos com a advocacia geral está ótimo muito obrigado nós estamos encaminhando aqui essa semana esse mês ainda o fundo estadual do trabalho que este fundo vai ser um novo fundo para nós recebermos fundo a fundo que vai substituir os recursos do FAT vão todos serem direcionados e quando nós constituímos esse fundo nós podemos utilizar esse fundo para capacitação nesse tipo de programa que o senhor falou de monitores de atletas e assim então até peço aqui a tramitação dessa lei do fundo estadual de transporte de trabalho ela é muito importante para nós porque vai possibilitar esse recurso fundo do fundo federal e um aumento inclusive da capacitação de recursos para o trabalho quanto aos campos de luz é da CEMIG não é isso? é em parceria com o esporte não é caso Henrique é em parceria com o esporte permanecer com o esporte e a secretaria de governo está em análise para voltar a ser executado quanto xadrez quem sabe eu ganhe um campo depois de quatro anos depois de quatro anos quem sabe eu ganhe um campo para iluminar quanto xadrez na escola quanto ao xadrez na escola eu vou pedir o senhor para eu poder dar uma resposta mais apurada depois encaminhar para o seu gabinete a mesma coisa com Minas Olímpicas e um detalhamento desses parques esportivos mineiros num mapa geoprocessado de Minas Gerais para a gente ver a localização e ver como que eles estão localizados concordo com o senhor que eu acho que o tratamento de usuários e dependentes eles têm que acontecer a prevenção tem que acontecer e é uma coisa premente para Minas Gerais com 78 mil pessoas encarceradas não tem jeito nós não conseguimos fazer isso então nós temos que trabalhar muito forte a prevenção e as comunidades terapêuticas estão sobre a nossa sob a subsecretaria de política sobre drogas nós estamos estudando a nova política doutora Luísio até chegou de um seminário que é onde define a nova política nacional nós combinamos até de conversar agora para definirmos como a participação das comunidades terapêuticas elas vão estar muito mais presentes agora na política nacional e nós vamos seguir a política nacional e quanto como veque como veque ela continua continua como veque está sendo muito obrigado muito obrigado secretária com a palavra a deputada Beatriz Serqueiro secretária boa tarde presidente José Guilherme boa tarde também boa tarde aos demais colegas parlamentares presentes aqui no nosso assembleia fiscaliza eu sou a 17ª inscrição mas eu mantive a inscrição para trazer algumas contribuições secretária possivelmente a secretaria que a senhora comanda é a que dá mais sentido na minha opinião em fazer política porque é a que tem uma repercussão direta para as pessoas na vida das pessoas e que lida diretamente com demandas que são essenciais então me preocupa a dinâmica que não é de responsabilidade da senhora mas do conjunto do governo as atribuições aumentaram fruto desse processo da reforma administrativa o orçamento não aumentou proporcionalmente e por mais intersetorial que possa ser a política pública é necessário ter orçamento e me lembrava enquanto a senhora trazia as suas considerações e o seu plano de trabalho que há dois anos nós perdíamos uma votação que talvez nós estamos com reflexo dela nesse momento na apresentação das questões que a senhora trouxe que foi a PEC 241 que nós debatíamos muito a impossibilidade do país congelar por 20 anos todos os investimentos em todas as áreas à exceção do pagamento dos juros e da dívida pública nós perdemos uma votação hoje é uma emenda à Constituição que por 20 anos congelou tudo exceto a dívida e o pagamento da dívida pública e às vezes a gente lida com contingenciamentos como o que nós estamos verificando nessa tarde que são reflexos de uma política macro anterior então eu queria deixar essa consideração porque o orçamento é isso é um lugar de disputa e o sistema financeiro disputa orçamento público e hoje ele pega mais de 40% do orçamento da União em contrapartida a uma previdência que é pouco mais de 20% e o problema está na previdência o problema não está no sistema financeiro mas vamos aos debates eu gostaria de saber a política de habitação de interesse social agora é vinculada à sua secretaria não é isso nós temos um déficit habitacional em Minas Gerais de 8,1% ou quase 600 mil moradias 30% disso na região metropolitana é uma questão social o direito à moradia é um direito constitucionalmente garantido então eu queria saber qual é o programa qual é a proposta do governo Zema para esta área em específico uma segunda observação eu quero corroborar com as minhas colegas parlamentares que me antecederam sobre a questão da política relacionada ao enfrentamento da violência que nós mulheres sofremos os dados são crescentes contra as mulheres e notadamente mais ainda contra as mulheres negras nós sabemos que as mulheres com autonomia econômica elas têm mais condições de enfrentarem e saírem da situação de violência o desemprego hoje atinge mais mulheres do que homens em Minas Gerais os dados de desemprego de mulheres é de 13,7% mas ao analisar o relatório e foi corroborado aqui por falas anteriores nós vimos uma diminuição de recursos humanos financeiros e anunciados de ações a serem sem planejamento então eu queria voltar a este debate porque intersetoriedade é importante mas a política pública protagonizada desse enfrentamento eu acho que ela também é muito relevante o terceiro aspecto é sobre a mesa de diálogo corroborando com demais colegas parlamentares que já trouxeram a mesa de diálogo é uma experiência muito exitosa na minha avaliação até 2018 ela atuou em 354 conflitos se nós estamos dizendo que de 2015 a 2018 ela atuou em 354 conflitos os números por si demonstram a sua necessidade então eu quero corroborar sobre a fundamental importância da sua retomada com um processo efetivo da mediação porque os conflitos às vezes algumas pessoas acham que quem ocupa um terreno e mora debaixo de lona está fazendo isso por esporte está fazendo isso porque não tem mais nada para fazer as ocupações elas acontecem quando as questões econômicas de uma comunidade de um estado de um país pioram quando o desemprego aumenta quando as pessoas são expulsas da condição inclusive do pagamento de um aluguel nós temos 28 milhões de pessoas desempregadas ou subempregados no país andar por Belo Horizonte é pedagógico para demonstrar como a miséria como a pobreza nos atinge de forma avassaladora e portanto as ocupações são mecanismos coletivos de resposta a essa expulsão que a especulação imobiliária a especulação financeira fazem com as populações expulsando-as cada vez mais do centro e das regiões centrais cada vez mais para fora das zonas urbanas então é muito importante que a mediação de conflitos aconteça que a mesa tenha efetividade então acho importante discutir as medidas de orientação que serão ou que estão sendo adotadas para a solução dos conflitos existentes porque eles não pararam porque a mesa não retornou a deputada Andréa de Jesus citou vários conflitos nesse momento é que nós que temos compromisso social lidamos e atuamos ou amparamos mas é fundamental que o Estado exerça isso enquanto política e não se furte a essa questão para finalizar eu gostaria de trazer um assunto que pode não parecer desta reunião mas eu acho que é quando nós deputado André Quintão citou dos trabalhos que nós realizamos na Comissão Parlamentar de Inquérito é muito sofrido ver o poder econômico da mineradora atuar de forma tão absurda eu recebi hoje denúncias da atuação da Vale em Córrego do Feijão novamente da atuação da Vale com seus próprios funcionários enfim é muito difícil e se torna ainda pior quando essas pessoas não têm uma legislação aonde recorrer eu acho que a proposta de uma política de direitos para os atingidos por barragens pela mineração é uma política relacionada a direito humano em que pese o empenho da nossa CPI através do relator o deputado André Quintão que trará na sua relatoria a parte também de reparação nós estamos há seis meses e o governo Zema não fala sobre um projeto que foi construído que está parado na casa que ele poderia ter desarquivado que é a política estadual dos atingidos por barragens isso é muito relevante porque as pessoas estão sozinhas nós nos solidarizamos com o Barão de Cocás nos solidarizamos com o Brumadinho mas o fato é que essas pessoas não têm uma legislação a que recorrer e ficam desprotegidas em relação ao poder econômico da Vale que é avassalador em relação à vida concreta das pessoas então faria essa consideração e faria um apelo da necessidade do governador do Estado olhar para essas pessoas que são importantes que são relevantes e que precisam de uma política que as proteja no mais felicitar por estar numa secretaria que faz um processo também de acompanhamento em relação aos conselhos eu acabei de ter a notícia o plenário do STF acabou de formar a maioria proibindo a extinção dos conselhos que o governo Bolsonaro extinguiu por decreto participação popular participação social é essencial numa democracia e precisam ter mecanismos de controle social preservados não extintos como o governo Bolsonaro tentou fazer e agora o judiciário coloca um freio a isso então felicita-la pelo trabalho e a todos nós por a continuidade dos trabalhos dessa Assembleia Fiscaliza que é muito pedagógico muito didático muito relevante eu acho que para a política mineira Obrigado deputada Beatriz Serqueira com a palavra a secretária Elisabeth Excelentíssima deputada Beatriz gostaria de começar falando da política habitacional política habitacional estados e municípios não conseguem fazer sem o governo federal até o ano passado o grande o grande projeto habitacional no Brasil era Minha Casa Minha Vida de 0 a 3 nós estamos esperando agora o governo federal lançou algumas estratégias para começar a discutir um novo programa habitacional que nós estamos temos que estudá-lo para ver como vamos fazer mas eu acho que o nosso grande avanço é desenvolver o plano estadual de habitação onde nós vamos poder discutir todas essas questões de déficit habitacional de financiamento e da forma como será feito quanto a política de enfrentamento de violência quanto a política de enfrentamento à violência contra as mulheres eu acho que nós estamos seguindo o plano decenal a nossa obrigação hoje é monitorar a aplicação do plano decenal e as ações do plano decenal eu acho que nós fizemos um trabalho infelizmente a deputada Marília nos ajudou muito no fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres é que sentar numa mesa e articular todos esses atores para melhorar a atuação de cada um deles para ter um resultado efetivo isso nós estamos fazendo um projeto piloto e ele está sendo muito exitoso e nós gostaríamos que isso continuasse a todas as outras questões de direitos humanos eu acho que quanto a autonomia econômica das mulheres acho que nós temos que falar do projeto Arte de Juntar Qualificações Fomento Associativos para a População 200 mulheres em artesanato com material reciclado a continuidade das capacitações realizadas da Associação Mineira de Educação Continuada a Mulheres de Violência o Pronatec que é um programa Mulheres Mil de Qualificação Profissional Empoderamento das Mulheres através do Pronatec e Ultramig nós estamos tentando esforços para voltar o ônibus lilás em todas as regiões do Estado a questão é financeira mesmo nós estamos com problema nos ônibus de questões simplificadas de bateria gasolina mas nós estamos tentando resolver esse problema o mais rápido possível para inclusive levar para as zonas rurais a questão do apoio às mulheres vítimas de violência recurso financeiro é problema mesmo é um problema que nós estamos vivendo eu não sei se Minas é só hoje a questão da PEC dos gastos ou é uma questão mais estrutural de fluxo de caixa mesmo e eu acho que é uma questão que vem ao longo dos anos e agora ele aumentou e a questão de recursos ela é premente enquanto não melhorarmos o fluxo de caixa nós não vamos ter mais recursos em todas as áreas não é na assistência social não é em todas as áreas quanto a mesa de diálogos esta retomada nós estamos recebendo essa mesa agora ela veio da CEPLAG para nós nós estamos em uma fase de estruturação e nós já marcamos a primeira reunião agora para julho então essa reunião de julho vai ser uma reunião de reestruturação da mesa e de avaliação de todos os trabalhos feitos e como vamos trabalhar e como vamos definir as prioridades já que ela não se reuniu ainda este ano Brumadinho eu vou levar essa questão da legislação nós estamos atuando numa comissão intersetorial conjunta em Brumadinho junto com o Ministério da Cidadania o município para dar um maior apoio àquela população para diminuir um pouco a questão aumentar a reparação a questão da reparação e a nossa advogacia geral do Estado está atuando muito junto aos juízos junto à Vale para ela não conseguir ela ter a garantia dos direitos mas isso a senhora sabe que esse é um modelo que é difícil é complicado depende do juízo e o modelo da Fundação Renova não é um modelo que se aplicou então é uma coisa que nós estamos construindo mas o que a gente quer é que não aconteça mais isso esse desastre mas que a gente está construindo nós estamos lá na C10 construindo um protocolo de atuação porque o que nós sentimos quando chegamos em Brumadinho quando acontece um desastre desse as pessoas não sabem como agir os funcionários da Prefeitura não sabem como agir então nós estamos dando capacitação de orientação como agir nesse momento de calamidade estamos indo também para Barão de Cocás nessa mesma linha obrigado secretária com a palavra o deputado Bosco presidente deputado Zé Guilherme através do qual cumprimento todos os parlamentares presentes e já desde já cumprimento pela condição dos trabalhos secretária Elizabeth prazer poder recebê-la aqui nesta casa e ao cumprimentá-la eu quero cumprimentar toda a equipe que eu disse logo quando a senhora chegou na casa que não é um time é uma seleção a senhora veio com a seleção para essa audiência para essa reunião mas secretária quando a gente fica para o final para fazer a fala a participação numa reunião dessa normalmente a gente já se sente contemplado pelos parlamentares que tiveram a oportunidade de falar e de abordar os mais diferentes temas todos eles importantes mas quer dizer a senhora que a pasta da senhora é uma pasta diferenciada todas as secretarias de governo são importantes a educação a saúde enfim todas elas mas a secretaria de desenvolvimento que lida com os direitos humanos que lida com os direitos e proteção das mulheres que tem também uma atuação muito direta com as crianças com os adolescentes com os adultos e também de forma especial com os idosos é de ver uma secretaria realmente diferenciada e extremamente importante e gostei muito de todos os arranjos de todos os programas que foram aqui apresentados torço muito e naquilo que a gente puder apoiar para que eles sejam colocados em ação nós estaremos aí não só acompanhando mas também dispostos a colaborar porque como eu disse tratar de direitos humanos tratar de gente e para tratar de gente a gente tem que tratar com muito carinho com muito zelo e gostei muito também da fala do deputado João Leite com a relação das políticas antidrogas e eu acho que nós só vamos conseguir avançar nessa luta nas políticas nas ações antidrogas a partir do momento que nós investimos mais na educação no esporte e no trabalho porque a criança que hoje lamentavelmente está enveredando os mundos das drogas porque hoje é uma realidade porque antes nós tínhamos só jovens e adolescentes hoje até as nossas crianças estão vivenciando estão sendo levadas para o mundo das drogas quando não na condição de usuário na condição de atravessadores infelizmente esta é a realidade não só aqui na capital mineira mas lá no interior lá na minha cidade de Araxá lá na nossa região está acontecendo e a gente vê que as famílias os pais eles não estão preparados para o enfrentamento dessa situação dentro das suas famílias e aí é onde que as famílias precisam da mão estendida do governo municipal do governo estadual do governo federal porque senão nós vamos ficar nessa descrença que hoje a gente está percebendo nas famílias então eu acredito que esse programa antidrogas é assim e deverá ser sobretudo nessa secretaria o carro-chefe porque salvar vidas poder vislumbrar e fazer as crianças jovens adolescentes vislumbrar um futuro melhor eu acho que isso aí não tem política não tem obra que possa compensar tudo isso e aí fazendo essa referência a questão da educação do esporte do trabalho trago aqui um assunto que foi um assunto polêmico nos últimos meses de uma ação do governo mas que já foi reparado que é a questão do ensino de tempo integral o governo pretende aprimorar melhorar esse programa do ensino em tempo integral daí eu vejo que poderíamos ter aí uma parceria dentro da secretaria de desenvolvimento com a secretaria da educação para que nós possamos levar para o tempo integral mais esporte para essas crianças para esses adolescentes e jovens que vão que estão e que estarão frequentando o ensino de tempo integral o aprendizado um ofício que é importante que os nossos adolescentes e jovens possam aprender estarem tendo a oportunidade dentro dessas escolas de tempo integral estando aprendendo também um ofício para que hora que elas forem buscar um espaço no mercado de trabalho elas terem uma noção com relação a questão de trabalho então acredito muito que pode ser aí uma parceria que pode ser trabalhada entre essas duas secretarias e outra questão que eu queria abordar também secretário questão dos jogos estudantis eu acho extremamente João Leite interessante importante os alunos no caso da rede estadual que participam desses jogos eles sentem o máximo saírem das suas cidades irem para outras cidades participarem de competições ali há uma integração de criança de adolescente de jovem interessante só a gente que teve a oportunidade de presenciar isso principalmente lá no interior a gente vê o valor que esses alunos dão para esses jogos só que aí João na minha região estava acontecendo o seguinte os jogos estavam sendo ofertados o programa sendo ofertado mas mediante as dificuldades dos municípios nenhum dos prefeitos estavam querendo que as suas cidades fossem cidade-sede porque querendo ou não isso tem um despêndio a mais para aquela cidade que a cidade-sede aí eu gostaria de sugerir a senhora com relação a esse programa para dar uma implementada nesse programa para que a cidade que for sediar esses jogos estudantis ela seja presenteada ela seja ela possa ter um reconhecimento enfim criar alguma coisa para motivar os prefeitos para motivar as cidades a estarem entrando nessa disputa para ser cidade-sede porque o que nós estamos vendo nos últimos nos últimos anos é os prefeitos realmente falando olha é bacana é interessante a minha cidade vai participar mas que seja na cidade de outro porque na minha eu não tenho condições de custear as despesas que são geradas então eu gostaria de deixar essa sugestão para que a senhora possa criar um incentivo um prefeito da minha região falou o seguinte ele promoveu agora há pouco tempo atrás em Serra do Salido prefeito Giovanni Joca pô deputado eu quero muito sediei o ano passado tive um gasto aí a beira de quase 100 mil reais para poder receber todas as delegações preparar tudo isso e estou disposto e vou receber esse ano agora de 2019 mas poxa eu tenho uma carência aqui de transporte na área da educação quem sabe o estado não poderia presentear a minha cidade está sendo sede com um ônibus para transporte escolar sabe então ele colocou isso e esse sentimento dele é o sentimento de vários outros prefeitos então gostaria de deixar essa sugestão e fazer um convite à senhora para conhecer na cidade de Araxá o Hospital Dia de Psiquiatria que é uma referência onde normalmente os pacientes que são atendidos pelo CRAS eles recebem um atendimento lá na Casa do Caminho durante todo o dia eles não são retirados das suas famílias de forma permanente por isso é o Hospital Dia então esses pacientes da área de Psiquiatria que precisam necessariamente de um acompanhamento para não ficarem pelas ruas perambulando pelas ruas sobretudo quando estão em crise nós temos lá o Hospital Dia que pode ser uma referência também para ser acolhida e a gente buscar uma implementação ainda melhor dessas políticas voltadas a essa área é o Hospital Dia de Psiquiatria da Casa do Caminho que se tornou uma grande referência em Minas Gerais no mais desejar sucesso e nos colocar à disposição muito obrigado obrigado deputado Bosco com a palavra a secretária Elisabeth silentismo deputado Bosco obrigada pelas sugestões essa parceria vamos levar nossa nosso papel é fazer essas parcerias mesmo vou levar para a Secretaria de Educação e a questão essa ideia também dos jogos estudantis muito boa nós vamos levar para estudar para verificar essas possibilidades e também obrigada pelo convite na Casa do Caminho quando eu for lá visitar a nossa regional porque eu estou visitando as nossas 22 regionais é um trabalho que eu venho feito eu tenho ido pessoalmente visitar as 22 regionais e fazer uma escuta com os municípios isso é muito importante porque nós precisamos escutar o território então quando eu for fazer for lá fazer essa visita aproveito para conhecer a Casa do Caminho muito obrigada obrigado secretária com a palavra doutor Jean Freire obrigado presidente obrigado secretária por estar aqui presente por mais que seja uma lei mas é muito interessante esse novo processo de receber os secretários aqui para essa prestação de conta com a Assembleia e com o Estado secretária a deputada Leninha fez algumas colocações muito bem feitas sobre o norte e o nordeste de Minas Gerais eu venho do seio do nordeste de Minas Gerais do Jequitionha e do Mucuri e ainda hoje moro lá e a gente cresceu vendo algumas cidades ficando infelizmente conhecidas devido ao alto índice de exploração sexual infantil as mais da BR 116 cito algumas cidades aqui que enfrentou essa questão cidade onde eu moro Itaubim cidade Medina Padre Paraíso e tantas outras que hoje várias entidades como a fundação Papa João XXIII a Casa da Juventude fez trabalhos maravilhosos e hoje a gente não vê em termos de política pública nem as placas mais que existiram as beiras das BRs pedindo atenção para essa questão eu queria saber uma das perguntas era essa qual a política para essa questão enfrentamento dessa questão outra questão importante na nossa região e o Jequitionha tem despontado infelizmente nessa questão a violência contra a mulher e se existe uma política para levar para lá por exemplo a delegacia é feito um trabalho muito interessante lá na região do Mucuri e no Médio Jequitionha com a polícia militar que fazem principalmente com a policial Juliana que faz um trabalho belíssimo nesse enfrentamento à violência doméstica e a senhora falou e a gente entende a questão das emendas solicitando aos deputados eu acho que é esse o papel mesmo quando se pegarmos as prefeituras que mesmo em momento de crise estão mais bem administradas são aquelas prefeituras onde o prefeito sai de lá traz ideias corre atrás independente de sigla partidária ele faz esse papel um país para ser bem administrado o presidente tem que apresentar o país ao mundo apresentar suas potencialidades o Estado a mesma coisa creio eu que as secretarias as mesmas coisas o secretário tem que puxar a responsabilidade para ele e lutar realmente pelos recursos mas emendas parlamentares se a gente for olhar é muito pouco no que diz respeito ao enfrentamento que nós temos que ter são muitas questões principalmente dessa região que ainda é a que menos desenvolve não dá para enfrentar a questão da pobreza o combate à pobreza sem enfrentar a questão do convívio com a seca por exemplo dessa região que solucionando diminuindo isso irá com certeza aumentar melhorar o desenvolvimento dessa região como a deputada Leninha colocou historicamente diz que nós somos o vale da miséria um vale hoje que duas cidades Araçuaia e Tinga detém por volta de 90% do lítio brasileiro que faz o país entrar mundialmente nessa questão do lítio eu vou fazer uma leitura aqui rápida de alguns algumas ações advindas do PPAG alocadas nessa secretaria com responsabilidade de execução direto dessa secretaria qualificação da rede de proteção promoção e valorização da cultura e qualificação profissional promoção do esporte indígena enfrentamento à violência contra a juventude negra implementação operacional e manutenção do memorial de direitos humanos da casa da liberdade elaboração e implementação de planos estaduais políticas públicas e específicos formação e armazenamento e distribuição de sementes criolas e variáveis proteção emergencial às pessoas ameaçadas manutenção do centro estadual de defesa do direito humano para a população em situação de rua manutenção do canselho estadual da gestão compartilhada e participativa do SUAS qualificação profissional apoio e realização de eventos esportivos operacionalização da casa de direitos humanos promoção proteção e defesa dos direitos humanos e participação social estruturação e financiamento solidário de unidades produtivas estruturação e manutenção de espaço para comercialização dos produtos inclusão produtiva dos catadores de materiais reciclados nas coletas seletivas solidárias apoio financeiro e material a instituições na promoção e desenvolvimento social formação e assessoramento e empreendimentos solidários enfrentamento da violência contra a mulher respeito à diversidade religiosa promoção da igualdade racial e enfrentamento do racismo somando somando todas essas ideias vindas da população nós somamos um montante aí de 5 milhões 256 mil reais que eu diria se nós pudéssemos fazer um paralelo uma comparação com as emendas dos deputados eu diria que isso aqui são emendas populares que foi escolhida a CEDESE para se colocar lá foi e se num montante aí de 20 milhões a CEDESE conseguiu aí mais de 25% e a gente luta por isso a gente acha que é aí mesmo o local que tem que estar e as pessoas veem e defendem essa situação o que eu queria da senhora era o seguinte como anda a execução desses 5 milhões que número nós temos até hoje nós estamos no sexto mês nós estamos no sexto mês de governo e o que a senhora o que a secretaria poderia fazer para cobrar e teria e tem o nosso apoio eu como presidente da comissão de participação popular faço questão de estar no governo fiz essa cobrança essa semana ao secretário aqui do secretário de governo fiz hoje a OTO e somo força a senhora para que nós possamos cobrar do governo que a senhora faz parte agora a execução então eu queria saber como anda isso se a senhora tem feito essa cobrança provavelmente vocês secretários se reúnem mensalmente e é preciso e nós estamos aqui para somar força é importante que o estado dê certo nós estamos aqui para colaborar com isso para somar esforços muito obrigado muito obrigado deputado Jean Freire com a palavra secretária Elisabeth excelentíssimo deputado Jean Freire primeiro eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu estou muito contente de estar aqui hoje porque mais do que ser fiscaliza eu acho que é uma troca de experiências de escutas escutas que o governo pode falar o que está fazendo escuta de proposta que não podemos construir juntos um governo melhor então eu acho que esse nosso espaço aqui ele está sendo muito rico já estou levando várias ideias e também podendo colocar para nós o trabalho que estamos fazendo quanto a questão do enfrentamento a prostituição infantil e o trabalho infantil existe um programa chamado PET que é um tapate financiado com recurso federal que nós estamos incentivando e capacitando os técnicos e programando as prefeituras para fazer esse tipo de atendimento então ele é um recurso federal e nós estamos agora numa outra fase de capacitação interna para as pessoas realizarem os trabalhos e podemos conversar por que Jecutinhon e Mucuri é a nossa prioridade se o senhor vê lá minha metodologia se eu olhar a questão do IDH e o índice de vulnerabilidade maior que vai nos pautar o nosso trabalho hoje a maioria vai dar lá para o Vale de Jecutinhon e Mucuri a outra questão de delegacia de mulheres isso é uma questão da delegacia a questão da polícia civil mas eu venho conversando com o doutor Wagner e ele é muito sensível a essa questão de valorizar a delegacia de mulheres então ele quer vai ter um ele deve aproveitar pessoas de um concurso agora e ele deve direcionar algumas delegadas para as delegacias de mulheres quanto ao convívio com a seca eu acho que um dos grandes problemas do programa enfrentamento da pobreza no campo é a questão da seca e a questão da seca precisa um trabalho grande da questão hídrica mas eu acho que por isso por falta de dinheiro nós não podemos ficar parados eu estou procurando uma articulação que o menor que seja com várias fundações que aplicam recursos em municípios na questão hídrica eles fazem isso no nordeste e eu estou pedindo a eles para chegarem para o norte de Minas uma delas é a fundação ABEV mais outras fundações que aplicam recursos na questão hídrica é levar projetos que eles financiam então nós só estamos elaborando projetos articulando para entrar com esse recurso na fundação e tentar pleitear mais recursos deixa eu ver mais o que o senhor falou gostaria só de falar a questão orçamentária nós estamos desde o primeiro momento lutando para essa questão orçamentária só que a questão é uma questão do Estado como um todo de fluxo de caixa não é orçamentária é financeira mesmo e enquanto não melhorar o fluxo de caixa nós não vamos ter essa disponibilidade das nossas necessidades mas nós nos reunimos semanalmente todo o grupo de secretários para discutirmos e uma das questões é a discussão de fluxo de caixa e a nomeação de prioridades quando o recurso é curto nós temos que definir prioridades e isso nós íamos fazendo ok muito obrigado eu pela ordem senhor presidente eu só peço para que faça ajude com essa prioridade fica aí o convite não sei se a senhora já foi eu não fiquei sabendo mas fica o convite e eu gostaria de ir junto ao Mucuri ao Jequitinhon sim eu só fui a Montes Claros eu estou fazendo a minha agenda e o secretário de governo quando eu vou ele está comunicando aos deputados eu peço a ele para comunicar aos deputados lá no Norte Minas eu estive em Montes Claros e a minha agenda eu vou pedir para passar para vocês certo? muito obrigada muito obrigado secretária passa a presidência para a deputada Leninha chamando pela ordem o deputado Carlos Henrique presidente Zé Guilherme não é porque a minha vez você está saindo não de forma nenhuma mas não há nenhuma objeção para eu assumir a presidência mas você está muito bem substituído viu melhor ainda vamos lá deputado desculpa aí brincando aqui ela estava brincando que mulher presidindo é sempre muito bom falei mais ou menos já tivemos uma que não foi muito boa a experiência não mas tudo bem mas secretária Elisabeth Juca é um prazer muito grande ter você aqui conosco na Assembleia nesse novo modelo implementado pelo presidente e deputado Agostinho Patrus de trazer o governo do estado para a Assembleia para que a gente possa juntos encontrar caminhos que promovam o desenvolvimento encontrar soluções para a crise em que nós Minas Gerais o estado se encontra crise essa nós sabemos que não é oriunda deste governo não é uma questão de oposição ou ser situação é uma realidade são diversas as razões que levaram o estado a estar nessa crise em que nós estamos vivendo a começar pela guerra fiscal a senhora que é da zona da mata deve saber muito bem disso do que eu estou falando a Manchester mineira que não é mais foi muito prejudicada nessa guerra fiscal e Minas Gerais sempre foi muito prejudicada com isso nunca houve uma política que contraponha isso recentemente o governador de São Paulo anunciou um incentivo de 20% de subsídio ou desconto de impostos para as montadoras que para lá forem e o nosso governador ele criou um grupo de trabalho para monitorar esta situação e eu disse para ele que eu acho que não era questão de monitoramento mas de ser mais agressivo com respeito a essa política da guerra fiscal a lei Candir nós estivemos com o governador também e ele naquela ocasião disse que perdoaria a dívida para trás e pensaria para frente eu acho que é um equívoco grave que o governador se assim se posicionar será um equívoco que não resolverá os problemas financeiros orçamentários do Estado temos ainda a ameaça das montadoras de sair do Estado tem lá em Juiz de Fora a Mercedes-Benz que vem se posicionando com essa possibilidade enfim reajustes salariais que foram praticados fora de tempo fora de época sem a mínima condição e que gerou essa crise que hoje nós estamos sofrendo no Estado ainda assim a política de mineração sempre muito flexível né e com pouca fiscalização e que gerou esse problema que nós estamos acompanhando a despeito das vítimas das vidas que foram ceifadas das famílias que foram abaladas isso comprometeu muito o PIB do nosso Estado está comprometendo o PIB do nosso Estado mas falando de esportes foi a a pasta que eu tive o prazer de e a felicidade de estar presente e eu me recordo na ocasião e já falando do do Jimmy eu peço que a senhora se esforce em não em não extinguir essa política que é muito importante na época quando eu cheguei na secretaria haviam 40 municípios participantes quando lá saí nós deixamos praticamente eram 400 municípios que se inscreveram mas efetivamente 300 e alguma coisa municípios que estavam participando não sei como é que está a realidade hoje e a gente sabe da importância disso em relação ao Geng a senhora falou do Vale de Ectionha e Mucuri eu participei de algumas de alguns encontros do Geng e uma questão que me chamou muita atenção e que não deu tempo de eu corrigir mas a senhora terá tempo de fazê-lo é de corrigir as desigualdades que existem na presença de jovens alunos nos torneios nas competições principalmente nas fases finais o que eu observei há jovens que eles são subsidiados ou são patrocinados por empresas das suas cidades e no Geng e no Geng nós não temos nos nossos de Minas e no Geng nós não temos empresas que possam subsidiar patrocinar esses jovens então o que nós vimos jovens bem uniformizados agasalhados com porte físico diferente porte físico tipo do João Leite deputado João Leite e os nossos jovens do Jequitinhonha do Vale Mucuri muito fraquinhos e uns com calça de escortado um tenizinho surrado e eu queria implementar uma certa igualdade nesse sentido não houve tempo então é importante pensar nesse sentido já que a senhora está focada em uma política de aproximação com o Vale de Jequitinhonha com os municípios com menor IDH eu queria saber se a fonte 38 a lei Pelé ela está sendo implementada já que historicamente o governo ele sempre contingenciou esse recurso na nossa época era um de 35 milhões de reais mas nós conseguíamos executar parte desse recurso e parte desse recurso ele era implementado na infraestrutura principalmente na infraestrutura escolar um dos motivos da evasão escolar se dá realmente porque não há equipamentos esportivos adequados nas escolas públicas isso causa um certo desestímulo para os nossos alunos então saber se a senhora está recebendo esse recurso da fonte 38 da lei Pelé porque se a senhora conseguir convencer o secretário de fazenda que é um recurso seu não é um recurso do estado é um recurso federal para ser aplicado na política pública do esporte então se o secretário não está repassando esse recurso para as senhores pode ter alguns outros problemas e nós vamos fiscalizar isso muito de perto em relação ao Bolsa Atleta na nossa gestão nós tínhamos 108 beneficiários do Bolsa Atleta e deixamos com 216 esportistas sendo beneficiados com o Bolsa Atleta se esse programa ele vai continuar se a senhora tem os números se vão aumentar se vão permanecer ou diminuir eu peço desculpa porque eu estou sendo um dos últimos aqui quando a gente é o último a falar pode ser que nós estejamos sendo redundantes às vezes nas perguntas e outra questão que me toca muito profundamente eu queria saber o que a senhora pensa o que a senhora está fazendo com respeito aos mais de 4 mil moradores de ruas que nós temos aqui somente em Belo Horizonte se há uma interface com a prefeitura de Belo Horizonte que tipo de política está sendo implementada para se não resolvermos minimizar essa questão dos moradores de rua que é grave aos olhos da sociedade essas pessoas passam de forma invisíveis mas não podem ser invisíveis aos olhos do poder público de forma alguma na época do Bolsa Atleta nós implementamos o benefício para o Olímpico também com respeito às academias nós fizemos uma tentativa de universalizar as academias ao ar livre em Minas Gerais nós não conseguimos universalizar porque não houve tempo mas a senhora também terá tempo para isso se há orçamento para o retorno da política de aquisição das academias ao ar livre e de material esportivo também bom essas são as nossas considerações não mais desejar sucesso a senhora vale lembrar que algumas ações elas foram muito exitosas como a implementação do futebol americano Minas Gerais já foi campeão duas vezes no campeonato brasileiro em função da parceria que nós tínhamos com a secretaria e a lei de incentivo ao esporte ela não é muito interessante para as grandes empresas porque nós perdemos muitas empresas cito uma delas como por exemplo a Brahma que queria desempenhar um trabalho esportivo em Minas Gerais com o futebol amador tornar aqui o maior celeiro o maior prático do futebol amador do Brasil e eles queriam investir na época se não me engano 20 milhões de reais mais como lei de incentivo nós temos 18 milhões de reais é um dos menores valores do país o deputado que me antecedeu um dos deputados que me antecederam falou de comparar comparativamente entre Rio e São Paulo não dá para comparar com Rio e São Paulo mas nós não podemos perder para estados do norte e nordeste que tem um incentivo maior e melhor do que Minas Gerais se nós deixarmos o secretário de fazenda dizer não e a gente sabe que no novo governo a orientação é de corte é corte é corte estabelece um percentual de corte para todas as secretarias e na secretaria de esporte não havia mais o que cortar porque nós estávamos no limite principalmente no limite de pessoal já havia um bloqueio no governo Pimentel e vale lembrar que no governo Pimentel não houve cortes na secretaria muito pelo contrário estou dando números aqui de benefícios que foram ampliados na nossa gestão mas é importante dizer que 20 a 30% dos cargos da secretaria de esporte já estavam bloqueados então nesse sentido eu acredito que foi um erro fazer a divisão de secretaria extinguir a secretaria de esporte porque ela já estava muito no seu limite e eu acredito que ela virando subsecretaria nenhum corte foi feito na minha opinião lei e opinião então ela simplesmente enfraquece a política do esporte no nosso estado faço votos que o novo subsecretário Pelé possa com a sua vivência esportiva trazer novos ares enfim uma novidade para a secretaria muito sucesso que a senhora possa ter realmente saúde força e dinheiro que não está só aqui em Minas também tem dinheiro em Brasília nós sabemos disso a via de recurso para a recuperação do ginásio mineirinho lamentavelmente a burocracia nos impediu de trazer esse recurso para a reforma do mineirinho e é isso sucesso e pode contar conosco obrigado obrigada ao deputado Carlos Henrique com a palavra a secretária Elizabeth e eu devolvo a presidência para o nosso nobre deputado excelente deputado Carlos Henrique muito obrigado pelas manifestações muito obrigado pela sugestão aqui do GENG acho que essa questão da desigualdade nós temos que então para dar igualdade de competição achar uma forma algum procedimento para dar essa igualdade vamos estudar isso quanto a questão da fonte 38 que são os recursos federais nós estamos recebendo regularmente mensalmente na secretaria ou no caixão único os 35 milhões então resolve o seu problema 13 milhões 13 milhões anuais anuais nós estamos recebendo mensalmente nós fizemos um dos trabalhos que nós fizemos era tentar exatamente descontigenciar esse valor para poder ter mais ações na secretaria na subsecretaria de execução dessas ações quanto a questão das bolsas atletas hoje nós temos na categoria estadual 38 bolsa olímpica bolsa atleta nacional 35 bolsa atleta internacional 12 bolsa atleta olímpico 5 bolsa técnico 1 10 bolsa técnico 2 10 e nas bolsas paralímpicas na categoria bolsa atleta estadual nós não temos nenhum bolsa atleta nacional nós temos 40 bolsa atleta internacional 16 bolsa atleta paralímpico 9 e bolsa técnico 2 10 essa são a composição das bolsas que nós estamos oferecendo hoje quanto a questão dos moradores quando eu falei do Cade Único e aí eu vou fazer uma complementação se nós somos 6 milhões 922 pessoas no Cade Único hoje possivelmente eu tenho ainda um número invisível de população de rua que não consta nesse Cade Único então este movimento de buscar e cadastrar e trazê-los para nossas portas de entradas para apoiá-lo é o nosso grande desafio nós estamos começando esse trabalho e estamos fazendo também um trabalho hoje que chama First House que é a primeira morada junto com uma instituição social para exatamente incluir essas pessoas em casas para eles deixarem de ser população de rua e começarem a ter uma morada é um trabalho pequeno inicialmente mas nós queremos expandi-los muito mas nós precisamos ter este número porque a população de rua oficialmente eu não tenho são as instituições organizações não sociais que trabalham com eles que tem esse cadastro então o meu desafio agora é pegar essas informações que estão nas organizações não governamentais e trazerem para o nosso cadastro para a gente definir uma política pública quanto as academias ao ar livre eu tenho faltam 90 municípios para universalizar as academias ao ar livre e material esportivo nós estamos também num processo de compra ainda um pouco contingenciado e a gente está usando emenda parlamentar para comprar material esportivo e essa questão desse incentivo da lei Pelé deputado nós estamos fazendo um trabalho porque a participação das empresas que aportam na lei Pelé de imposto de renda em Minas é pequeno eles aplicam quase nada o Bradesco é um exemplo o Bradesco não aplica nada do seu imposto de renda para esporte em Minas Gerais então nós estamos fazendo um trabalho de busca de captação para inclusive aumentar a nossa participação na lei Pelé que ela é muito importante apesar de nós não termos recursos no fluxo de caixa do Estado eu estou buscando outras fontes de recursos ou com parceiros prisados ou com fundações ou em Brasília porque nós temos que dar um jeito inclusive de movimentar as nossas políticas então não é ficar com o pires na mão mas de fazer as coisas acontecerem até a gente conseguir uma recomposição do fluxo de caixa do Estado nós estamos buscando várias formas e várias formas de financiar as nossas políticas públicas foram 31 deputados que passaram nessa reunião mostra a importância presidente do tema e o GIMI o apelo que nós fazemos o GIMI aí é uma questão do esforço nosso de tentar captar um recurso para a realização a senhora vai conseguir então quem puder nos ajudar aí eu já vai eu sou pedinte mesmo não adianta então quem puder nos ajudar ou com parcerias de empresas ou de realização desses jogos porque eu sei o quanto eles são importantes para mim são 187 reais por mas nós não temos a questão é o seguinte não adianta é o fluxo de caixa de um todo então não é nem orçamentário é financeiro mesmo e nós temos a responsabilidade de não colocar uns jogos que nós não vamos conseguir cumprir a execução desses jogos nós estamos movimentando um número de pessoas que nós temos que cumprir então enquanto nós não obtivermos este recurso nós não podemos colocar esses jogos no interior na rua é porque a senhora falou muito de prevenção que é um foco do seu trabalho isso é prevenção ela é prevenção olha o valor disso eu sei mas o meu problema é o seguinte como que eu vou movimentar pessoas que precisam movimentar no Estado e eu não tenho recurso para pagar esta movimentação eu penso muito nisso eu não vou fazer uma coisa que eu não consigo pagar e assim e ficar depois numa falha com uma responsabilidade de um grupo tamanho de pessoas sem movimentar eu não posso eu tenho que ter a garantia desse dinheiro para colocar esses jogos na rua então é essa a questão obrigado secretário suas palavras com a palavra o deputado Carlos Arantes senhor presidente novos colegas senhora secretária e também a todos a equipe que fazem parte dessa importante secretaria primeiro desejar bastante sorte que a senhora tenha bastante toda a sua equipe e queria te falar de algumas opiniões como ex-prefeito estou na política há 30 anos 1989 e já fiquei chateado só está falando em comprar material esportivo não vou falar de quatro anos do governo Pimentel não estou falando de 30 anos de experiência própria é uma máfia que vende material esportivo para o Estado é de péssima qualidade e caro depois que a senhora comprar esse material eu quero pegar o material e comparar bola que custa 60 lá na minha região nós comprou por 30 mil e hora 30 essas bolas do Estado toda a vida foi assim o pessoal tem que ter cuidado para colocar em jogos mais ou menos importantes porque a bola fura no primeiro jogo e vira gozação gozação com o deputado as camisas é uma piada então secretária precisa confiar o governo Zema falou de inovação falou de descentralização de um Estado mais enxuto isso é função dos municípios tem que repassar o recurso e cobrar no sul de Minas eu garanto para a senhora que o dinheiro multiplica multiplica por quatro porque uma bola que custa 60 nós vamos comprar duas e vai comprar de qualidade que vai durar muito mais tempo é uma isso é uma opinião que eu gostaria que a senhora ouviasse com carinho e confesso que a hora que chegar o material eu quero fazer a comparação eu fiquei tão impressionado confesso que já estou deputado já há quase 12 anos e quase 13 anos 12 efetivo e um não um ano não e eu não conhecia esse guarda-chuva que está dentro dessa secretaria agora mais o esporte e eu fui a favor eu acho que o esporte tem tudo a ver com o social mas quando você falou de agricultura eu acho que não tem nada a ver tem a ver se tivesse dinheiro mas isso é função da Emater a senhora tem coisa demais para fazer com pouco recurso demais então isso é coisa da Emater que é uma é uma empresa respeitadíssima precisa ter mais estrutura está com uma diretoria de ponta todos da Emater diferente de antes antes que eu diga não é do Pimentel também teve outros então é hora de valorizar a Emater é hora de cobrar porque eles sabem fazer melhor e a senhora tem muito o que fazer mas se ela for de aquisição de alimentos tem uma lei já essa lei inclusive de minha autoria que é o PAA Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar mas não é o PNAE não, não é da merenda não, não tem nada a ver é outra coisa a nossa lei ela torna obrigatória obrigatório o poder público adquirir todos os adquirir 30% de tudo aquilo que consome de alimento por exemplo se a senhora consome pão na sua secretaria 30% daqueles alimentos tem que vir da agricultura familiar isso é lei o governo Pimentel até não acho que houve má vontade assim quando a gente cobrava mas eles alegavam que os setores não estavam organizados para vender porque o produtor sabe ele sabe fazer bem da porteira para dentro a parte de organização com documento muitas vezes ele não consegue aí eu acho que entra o papel da secretaria de fazer esse trabalho ali de organização dos setores para que ele possa vender só no presídio nós estamos falando de 68 mil presos gente só esse consumo que pode fortalecer né Leninha a agricultura familiar quantos presos devem ter lá no presídio poderia estar comprando desse agricultor e aí acho que entra até um papel mas é isso eu desejar muita sorte para a senhora e que que eu possa que agora esse governo possa ser diferente na questão de aquisição de material esportivo muito obrigado Obrigado deputado Carlos Arantes com a palavra secretária Elisabeth Obrigada deputado Carlos Arantes eu acredito também que eu acho que nós tínhamos que passar o recurso para os municípios e eles adquirirem porque eu acho que quem executa a política pública é a pessoa que está no território e quem está no território são os municípios e nós somos indutores dessa política então nós temos que induzir o senhor aos municípios a comprarem mas não é assim que vem vendo vem acontecendo então uma questão que enquanto a gente não consegue mudar essa forma é uma coisa que eu vou pedir porque eu acho que todo o processo de licitação tem que ser verificado o produto a ser entregue pela qualidade dele então é uma coisa que eu vou dar muita atenção a isso eu acredito que a Emater também hoje ela é uma empresa de excelência e pode fazer toda essa questão e o nosso papel é exatamente fazer essa articulação com os entes internos de comprar de aquisição de agriculturas agricultores familiares porque isso é uma parte da economia solidária e é o nosso papel e vamos fazer isso sim muito obrigada muito obrigada secretária com a palavra o deputado Carlos Pimenta boa noite secretária boa noite talvez eu seja o penúltimo aí Noraldino deve fechar a rodada de de debates mas eu queria primeiro dizer que além da saúde energia e orçamento ela vai ter que ter muita sorte porque a secretaria ela foi uma secretaria muito tem uma função social muito grande e até agora eu não sei porque que a secretaria de esporte ficou dentro da secretaria da senhora com toda a honestidade porque eu acho que apesar do esporte ser uma área inclusiva e tudo mas tomara que não não desvie né o foco das questões sociais que são muito emergentes que nós estamos vivendo aí a senhora esteve lá em Montes Claros recentemente naquela reunião que nós tivemos juntos lá e a senhora viu conhece a região é muito bom a senhora marcar para ir lá também no Jequitonha no Bucuri porque são regiões que tem um potencial muito grande secretária mas precisa efetivamente de ações do governo para poder nos ajudar na área social eu estava já tinha marcado aqui para falar sobre o piso mineiro de assistência social eu só reforço o que foi dito aqui né pelos deputados é é muito importante esse dinheiro apesar de ser muito pouco mas é muito importante lá para a nossa região porque é um recurso que as prefeituras tem para poder atender aquelas emergências sociais não é e a gente está vendo aí de que ações iguais a essa muitas vezes não não pela senhora mas pela conjuntura está ficando no segundo plano tomara que a senhora consiga ter o fluxo normal de orçamento do orçamento para que a senhora possa atender esse esse só que é exemplo a própria secretaria de desenvolvimento social de Montes Claros na pessoa do secretário Aulindo e faz um trabalho fantástico e Montes Claros tem uma característica diferente porque ela é o meio caminho entre o nordeste e o sudeste né diz que lá diz que lá em Montes Claros aporta muito o baiano cansado né e que as vezes quer ir para o sudeste mas acaba ficando em Montes Claros e a cultura baiana essa essa presença do baiano lá é que fez toda toda estrutura toda cultura de Montes Claros o povo que trabalha ali nós temos muito a ver com a Bahia então mas é é isso a gente fala assim brincando né eu conto essa piadinha aí mas mostra claramente é é importância dessas questões sociais o GIMI já foi dito aqui também eu só quero reforçar nós temos que conseguir esse esse recurso é necessário que que haja parcerias a gente vê tanto dinheiro desperdiçado aí por grandes empresas quem sabe né empresa de material esportivo talvez poderia estar financiando o GIMI eu tenho muita confiança é é no trabalho que a senhora que a senhora vem fazendo na inteligência e nessa procura de encontrar soluções é para essas duas questões mas eu queria na verdade fazer três colocações para a senhora é primeiro é a questão do dos programas de geração de emprego e renda é nós eu fui secretário de estado do trabalho durante quase três anos do governo do governador Antônio Anastasia e foi um um período muito muito iluminado naquela ocasião o desemprego estava em 3,5% e naquela ocasião nós é investimos muito não talvez uma coisa que mais precisa ser investido hoje que é na qualificação profissional não adianta não tem jeito você não consegue ter acesso a emprego decente se a pessoa não tiver o mínimo de qualificação profissional e quando eu falo qualificação profissional estou falando do trabalho formal vai abrir uma empresa em Montes Claros como aconteceu com a com a Alpargatas a senhora não imagina que esforço que foi feito para se conseguir um número de 3 mil e tantos funcionários porque a grande maioria não tem qualificação profissional então eu queria insistir muito pedir a senhora mesmo tendo as questões sociais mas a antiga secretaria de trabalho ela está na pasta da senhora para que a senhora possa voltar a ter um olhar sobre as qualificações profissionais os cines que são tão importantes na ocasião eu estava aqui o Hélio era meu chefe de gabinete o Hélio Rabelo e nós talvez tínhamos a proximidade muito com o ministério do trabalho que na época o ministro do trabalho era o Carlos Lupe então por ser do meu partido talvez a gente teve esse sabe essa ponte diretamente ligada a Brasília mas é muito importante que a senhora procure a bancada deputado federal Brasília nestas áreas principalmente com esse desemprego de 13 milhões de brasileiros Brasília está muito preocupada e Brasília não vai resolver nada lá de onde ela está ela vai ter que capilarizar esses trabalhos através das secretarias através dos municípios eu acho que a gente poderia depois marcar eu quero fazer uma visita a senhora na sua secretaria talvez te ajudar nesse ponto dessa proximidade com os deputados federais de Minas Gerais para que a gente possa encontrar portas abertas em Brasília na área de qualificação profissional fiquei agora sabendo do fundo estadual do trabalho que veio substituir o FAT o FAT precisava ser acabado sabe por quê? porque era um recurso que o governo tinha e através do FAT a gente estava financiando o sistema S sem a participação direta dos governos do governo federal do governo do estado era um recurso que muitas vezes eram prestados contas mas sem uma transparência devida sabe? não estou falando que tem nada de errado não eu estou falando que fugia ao controle social dos secretários e do próprio governo federal então eu quero que a senhora possa ter essa visão e por último por último eu não eu que acho que eu encerro aqui porque as outras as outras questões elas já foram elas já foram expondidas mas só para poder terminar minha fala desculpa aí o tempo Zé Guilherme nós tivemos agora com o secretário custódio uma audiência por isso que eu demorei chegar aqui e lá foi um prefeito da cidade de Catuti o prefeito Zinga e ele está com um programa de envolvimento com micro empresários na área da cotonicultura e ele mostrou a experiência que ele está tendo de micro empresários micro pequenos produtores rurais dois hectares três hectares eles estão fazendo um programa importantíssimo que mostra que existem exemplos a serem seguidos e eu gostaria de levar o prefeito de Catuti junto comigo para que ele possa passar para a senhora essa experiência que ele tem e a partir dessa experiência quem sabe a senhora poderia lá na região nossa na área mineira da Sudene no grande norte de Minas a gente poder com base nesse programa estender para outros municípios e gerar emprego para os micro e pequenos produtores rurais no mais parabéns pelo trabalho de sua hora e conte com a gente muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra secretária Elisabeth excelentismo deputado Carlos Pimenta muito obrigado pelas observações e exatamente esse trabalho de geração de emprego e renda que nós estamos de oferta e demanda é isso é ver aonde tem o trabalho e capacitá-los exatamente as pessoas para a absorção dessa mão de obra de trabalho é isso nós precisamos fazer isso porque capacitar qualificar por qualificar gera expectativa na pessoa e às vezes não gera não tem emprego para ela então nós estamos vendo onde tem as vagas de trabalho qual a habilidade de capacitação que estão necessárias e estamos fazendo isso quanto a questão e a nossa e nós acreditamos pelaquela estratégia que nós mostramos no início que a trajetória a nossa trajetória da vulnerabilidade à autonomia e que as pessoas só têm autonomia quando elas têm um emprego e elas têm a autonomia da sua vida e não depende do poder público então isso para nós é essencial essa área do trabalho e ela é muito fortalecida agradeço o apoio e vou aceitar com prazer essa ida à Brasília dessa estrutura já venho fazendo isso mas quanto mais pessoas melhor muito obrigado e gostaria também de conhecer muito vai ser um prazer essa boa prática de Catuti espero o senhor lá no meu gabinete mais rápido possível muito obrigado muito obrigado secretária com a palavra o deputado Noraldino Júnior boa noite a todos deputado presidente secretária a todos os deputados eu sou um deputado da cidade de Juiz de Fora eu comecei o meu mandato na cidade como vereador tive a oportunidade de ser vereador por dois mandatos e tive o privilégio de receber o crédito da população de Juiz de Fora para ser deputado uma das minhas grandes uma das minhas ações em Juiz de Fora e aí presidente eu vou chegar eu vou entrar no contexto para chegar na pergunta para a secretária eu fiquei muito satisfeito de ouvir as palavras da secretária e perceber que houve uma mudança de concepção por parte da secretária mudança de atitude enquanto a secretária era secretária de saúde de Juiz de Fora e agora uma mudança de visão em relação à secretaria em relação ao governo do estado estando à frente da secretaria de desenvolvimento social eu ouvi a secretária tentamente falar aqui com relação à necessidade de busca de recursos e da necessidade de uma união na busca de recursos sempre fui nesse ponto eu sempre fui parceiro independente de partido político mas uma das minhas bandeiras e uma das coisas que me incomoda muito deputado é sempre foi a fragilidade do sistema de saúde e Juiz de Fora nós sofremos muito e eu falo isso secretária porque o que a senhora colocou aqui contradiz muito a sua gestão como secretária de saúde na cidade de Juiz de Fora porque eu fui eleito aqui deputado estadual e uma das minhas uma das minhas vontades era atender parte das demandas da secretaria de saúde de Juiz de Fora e inclusive enviando recursos enviando emendas parlamentares para a cidade para amenizar a demanda e tirar um pouco do sofrimento da população de Juiz de Fora eu tenho aqui em mãos secretária vários e-mails que eu mandei para a secretaria de saúde de Juiz de Fora e-mails oferecendo recursos através de emenda parlamentar para reforma de HPS alguns deles nem respondidos pela senhora e-mails oferecendo meus préstimos como parlamentar para interagir aqui dentro do governo do estado para interagir junto aos parlamentares do governo federal para ver para que a senhora pudesse trazer informação até o gabinete para ver quais são os recursos que estavam parados no governo federal no governo estadual para que eu pudesse servir de apoio à saúde de Juiz de Fora grande parte deles nem respondido eu fui ofereci recursos para reforma do HPS paredes mofadas situação lastimável onde não só a população sofre mas também os funcionários de lá e eu tive não tive resposta pelo meio tive que entrar em contato com a senhora não tive resposta pelo ofício tive que entrar em contato através de e-mail e telefone e a senhora me avisou que os recursos já estavam provisionados para reforma do HPS eu tenho os documentos posso mostrar a senhora aqui a única coisa que foi feita no HPS foi a pintura externa eu não pude mandar recurso para reformar um hospital onde as pessoas sofrem demasiadamente com essa grande demanda no hospital então eu fico satisfeito dessa mudança de postura em agora entender que há necessidade de uma convergência na busca de recursos eu a senhora lembra disso ofereci recursos para compra de equipamentos não só para o HPS mas para mim para o hospital regional para a regional leste e a primeira resposta que eu tinha é que esses equipamentos não eram necessários a senhora lembra de estar aqui o ofício eu tive que ir no hospital mais uma vez reunir com os médicos e os médicos me mostraram que faltava sim equipamentos como maca cadeira de roda aí eu voltei e entrei em contato com a senhora mostrei a documentação do médico aí que eu pude mandar recurso para o hospital e pude mandar em valor limitado que era o valor referente a isso então eu fico muito satisfeito secretário quando a senhora muda a postura que a senhora teve enquanto secretária de saúde de juiz de fora porque eu acho que é muito importante para o estado uma visão aonde os secretários entendam a necessidade de apoio de todos os parlamentares quando se trata do bem comum por que eu quero dizer isso o deputado Antônio Carlos Arantes também fez uma colocação que é muito importante sobre na escassez que nós estamos vivendo hoje na otimização da utilização dos recursos públicos e eu a senhora sabe o quanto eu fui crítico quando a cidade de juiz de fora contratou uma empresa a Secretaria de Saúde que ofereceu e que fornece trabalho para a cidade de juiz de fora em volume superfaturado e aí eu vou dizer o nome da empresa é a Unihelf Logística e eu quero dizer que o seguinte antes da gestão da gestão passada que contratou o mesmo serviço era desenvolvido pela cidade de juiz de fora e eu vou chegar no contexto por um milhão de reais por ano e eu entrei muito em contato com a Secretaria de Saúde para que fosse cancelado essa nova licitação aonde os mesmos serviços eram prestados no valor de seis milhões de reais por ano e hoje essa empresa continua a oferecer o serviço distribuir medicamento secretário Sávio sem ter medicamento porque hoje falta medicamento tudo quanto é lugar a quase seis milhões de reais por ano então deputado falou aqui o Antônio Casarante sobre a otimização dos recursos isso é muito importante não só a busca de recursos mas a otimização do pouco que nós temos nós não podemos aceitar aqui que as pastas possam praticar atos como foram praticados no passado de comprar produtos superfaturados produtos de má qualidade em valores em altos valores mas o que eu cheguei nesse contexto para dizer o seguinte nós somos a mesma cidade eu acredito e quero acreditar que todos nós queremos o bem da nossa região então o que eu queria perguntar secretária primeiro da minha felicidade dessa mudança de atitude e o segundo é o seguinte de forma bem clara a senhora é uma pessoa formada tem muito conhecimento técnico mas de forma bem clara e com a linguagem popular qual que é a sua intenção secretária para uma região que carece muito hoje da sua secretaria que é a região da zona da mata e juiz de fora eu queria que a senhora fosse bem assim e que desse essa resposta para a cidade de juiz de fora para a região da zona da mata que sofre não diferente com as outras das outras regiões mas que sofre muito pela carência da sua pasta hoje na nossa região muito obrigado deputado Noraldino Júnior com a palavra a secretária Elisabeth excelentíssimo deputado Noraldino Júnior da minha região de juiz de fora eu aqui estou respondendo pela secretária estadual de desenvolvimento social eu acho que o senhor também antes eu gostaria de esclarecer que antes de eu ser secretária de saúde eu era secretária de planejamento e fui numa fase que não estava ninguém para assumir a secretaria de saúde e que essa licitação não é da minha época nessa contratação dessa empresa eu acho que o senhor levantou uma bandeira e eu acho que eu preciso falar não é da minha época isso é uma questão de juiz de fora e queria também dar uma notícia que essa empresa não está mais na cidade não sei se é do conhecimento do senhor não está mais na cidade depois de ter utilizado 20 milhões na cidade isso aí eu não entro nesse mérito eu acho que essa questão de valorização ela tem que ser ela tem que ser aprovada aprovada pela câmara e pela coisa inclusive de uma avaliação de resultados então não é esse mérito mas eu acho que juiz de fora hoje ela como estado como um todo eu acho que como secretária de estado eu tenho que pensar no estado nos 852 municípios ela vai ter a mesma política capilarizada em assistência social que tem em esporte no estado como um todo acho que juiz de fora a região da zona da Mata precisa de um projeto de desenvolvimento econômico sério que ela tem que ser indutor mas pelo menos principalmente sendo habilitado pelas forças econômicas e atividades locais para ver a vocação da região e o que nós precisamos ter para melhorar aquela região nós já fomos a Manchester Mineira e hoje há muito tempo deixamos de ser e nós precisamos definir qual é a nossa vocação de desenvolvimento econômico definindo a vocação de desenvolvimento econômico e atraindo o estado pode ajudar muito principalmente com capacitação e geração de emprego e renda quanto a nossa capilaridade de assistência social e esporte nós já estamos lá nos equipamentos muito bem estruturados diferente da região de Jequitião e Mucuri que lá nós temos CRAS CREAS temos uma secretaria de esporte atuante então nós temos que ver as maiores fragilidades dentro do meu planejamento do planejamento que nós estamos falando de desenvolvimento social que é da secretaria para priorizar nós usamos duas questões a primeira o IDH de Minas quais são os IDHs das cidades e o índice de vulnerabilidade mineiro claro que na nossa região tem IDH baixo e índice de vulnerabilidade mineiro se nesse cruzamento de dados nessa estratificação a zona da mata for uma das mais precisadas ela estará entre as prioridades então é isso que eu gostaria de colocar para o senhor obrigado só para completar aqui os presidentes pode dar um deputado o Zepete só para entender eu sei que o processo licenciamento o processo de licitação da Uniréoflogística não foi da sua parte eu quero só dizer que foi uma insistência muito grande de minha parte para que esse contrato pudesse ter sido cessado e aí sim foi na sua parte porque ele trouxe ele lesou muito o município da cidade então foi só foi só não atribuir a senhora a licitação não muito obrigado muito obrigado deputado Oraldino a presidência esclarece que nos temos do artigo 9 da deliberação 2705 barra 2019 cada comissão poderá apresentar recomendações a serem deliberadas até o dia 28 do 6 de 2019 que comporão o relatório da reunião a ser enviada à mesa da Assembleia bom meus amigos estamos chegando no final da nossa reunião eu gostaria de dizer que foi uma prática usada por mim aqui de dar mais tempo aos senhores deputados porque a pasta da secretária abrange muito é um leque muito grande então cada deputado tinha várias questões a fazer em vários assuntos diferentes e essa presidência entendeu esse fator não é secretário que eram vários assuntos a ser tratados mas agradecendo muito a sua presença aqui também nesse nosso encontro te aguardando para daqui quatro meses e dizendo da importância muito grande de nós darmos um rumo para esse nosso estado que está combalido está meio sem direção e precisamos colocá-lo no rumo agradecendo muito a sua presença cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos o que quero receber transparente kor o e o E aí